Bom dia, boa tarde, boa noite, meus bebezordes aqui da Semana de Aprovação Sui São Paulo. Então agora vocês vão ter uma aula com 20 temas da pediatria que são muito quentes para essa banca. Temas que costumam cair nessa prova, mas também temas que estão em moda neste ano que se passou. Então eu espero que vocês gostem do conteúdo e, óbvio, já segue a gente aqui no YouTube, também já segue a gente lá no Instagram. E boa prova para todos vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus bebezordes. Vamos para a Semana de Aprovação Sui São Paulo. Aquele conteúdo pré-prova para você acertar todas as questões. E de forma inicial, vocês já estão acostumados, vamos abrir com uma questão. E uma questão de um tema que sempre está presente na prova do Sui São Paulo, que são as imunizações. Então assim, de longe, o que mais cai sobre a imunização no Sui São Paulo é a questão da vacinação das crianças e, em especial, as menores de 12 meses. E aqui está a linha do tempo com as vacinas recomendadas para cada faixa etária. Então lá no nascimento, a gente tem a recomendação de ser feitas a vacina BCG e a hepatite B. Lembrando que os pacientes que nasceram com menos do que 2kg não devem receber ainda a BCG. Você tem que aguardar o paciente atingir pelo menos 2kg para poder vaciná-lo. Você posterga essa vacina. Além disso, a gente também lembra que recentemente houve uma atualização sobre a questão da revacinação com a BCG. Hoje, mesmo que você não tenha a marca vacinal, você não mais indica a sua revacinação. Então não existe mais revacinação com a BCG do ponto de vista global no nosso Programa Nacional de Imunização. Ainda nesse detalhe dos 2kg, mas também falando de crianças que nasceram com menos de 33 semanas de idade estacional, a gente lembra que para a hepatite B são recomendadas 4 doses. Então, no normal, a gente teria 3 doses apenas. Mas para esse grupo, então, de novo, menores de 2kg e com idade estacional abaixo de 33 semanas, você tem indicação de 4 doses de hepatite B. Qual é o detalhe? No nosso PNI, já é comum que você faça 4 doses de hepatite B. Porque a primeira dose foi feita ao nascimento e você tem mais 3 doses, com 2, com 4 e com 6 meses. Então, independente se eu fui um prematuro extremo, se eu fui um paciente que nasci com menos de 33 semanas, se eu fui um paciente que nasci com menos de 2kg, eu recebo 4 doses, tá? Então isso é bem interessante no nosso Programa Nacional de Imunizações. E essa hepatite B, quando aplicada aos 2, aos 4, a 6 meses, ela faz, né, em conjunto com outras vacinas, o que nós chamamos de pentavalente. Então a pentavalente será a junção da hepatite B com hemófilos influenza B, um agente etiológico muito associado a quadros invasivos, também quadros de epiglotite aguda, e a tríplice bacteriana, a DTP, difteria, tétano e pertussis. Note que a pentavalente é feita aos 2, aos 4 e aos 6 meses. É importante frisar que essa pentavalente é uma das vacinas que mais trazem efeitos adversos. A gente fala, pessoal, muito sobre aquela criança que tem febre logo após a aplicação da pentavalente. A gente também lembra a questão do choro persistente após essa vacina. E esse efeito colateral, ele está muito associado ao componente pertussis, que é justamente o componente que vai proteger contra a coqueluche. E esse componente pertussis da pentavalente que está no PNI é um componente celular. Então quando nós temos efeitos adversos mais graves, como é o caso de crises convulsivas após a vacina, como é o caso, por exemplo, do estado hipotônico hiporresponsivo, a indicação é que essa criança seja encaminhada ao CRI, que é um centro de referência imunobiológico especial, para tomar a penta ou a hexavalente acelular. Então o componente pertussis dessa vacina, ele não é mais celular, ele é acelular, diminuindo o potencial de efeitos colaterais. Então isso a gente sempre tem que lembrar. Ainda aos 2 meses, a gente tem a VIP e é feita aos 2, aos 4 e aos 6 meses. Depois ela vai ser VOP, então tem 3 doses injetáveis, que tem vírus inativado. E depois aos 15 meses e aos 4 anos. E durante as campanhas a gente faz a VOP, que é vírus atenuado, é uma vacina oral. Com 2 e com 4 meses existe a recomendação da vacina contra o rotavírus humano. Lembrando que essa vacina tem tempo máximo para sua aplicação. Primeira dose até 3 meses e 15 dias. Segunda dose até 7 meses e 29 dias. E ainda tem a vacina aos 2 e aos 4 meses, a Pneumo 10, com o seu reforço aqui, aos 12 meses. Notem que as vacinas dos 2 e dos 4 meses são iguais, assim como as vacinas dos 3 e dos 5 meses. Quem são essas vacinas de 3 e 5 meses? É a meningocóstica C, um agente etiológico também de infecções invasivas, assim como o Pneumococo, assim como o Hemophilus influenza. Então essas vacinas, elas estão muito associadas à melhora do prognóstico das crianças em relação a riscos de infecções invasivas. Seja pelo Pneumococo, que vai cursar com doença invasiva, vai cursar com infecção respiratória, né? Lembra lá de pneumonia, de otite, de sinusite. Hemophilus influenza, de novo. A gente fala muito de epiglotite aguda e a meningocóstica C, com meningococcemia, com meningitis. E essa meningocóstica C é feita aos 3 e aos 5 meses, com reforço também aos 12 meses, junto com a Pneumo 10. No sexto mês, a gente fez a terceira dose da Penta, a gente fez a terceira dose da Vip, e a gente começa a poder vacinar a nossa criança com a vacina para gripe, a vacina do influenza. Lembrem que é a partir dos 6 meses, durante os períodos sazonais de aplicação da vacina. Então, não é quando a criança completa 6 meses, é quando ela tem mais de 6 meses e está na época de receber essa vacina. Por que a vacina de influenza é tão importante? Porque nossas crianças, principalmente abaixo de 2 anos, mas já a partir de antes dos 5 anos, estão submetidas a um maior risco de doença grave. Então, elas são grupos populacionais que têm indicação de usar essa vacina, independente de comorbidades. Só que mesmo com a vacinação para a influenza, nós temos riscos de ter surtos dessa epidemia pelo influenza, como aconteceu no final de 2021, no início do ano passado de 2022. Isso acontece devido ao mismatch. O que é o mismatch? O vírus influenza, ele é um vírus que vai ter sim mutações nas suas proteínas, como as hemagglutininas e também a neuraminidase. Por isso que é H e N, né? H1N1, H3N2. E aí, na hora que a gente estuda a vacina que vai ser aplicada, a gente pega os sorotipos dos vírus que estavam circulando e colocamos na vacina. Então, a gente tenta dizer que os vírus que estavam circulando, eles vão continuar circulando. Quando isso não acontece, como aconteceu com a cepa, né? Do H3N2 subtipo Darwin. Então, a gente tinha o H3N2 na vacina do influenza, mas não tinha esse subtipo Darwin e aí teve aquela quantidade de infecção, alguns pacientes mais graves, mais internamento. Então, esse fato de você não conseguir adivinhar qual é o vírus que vai circular é chamado justamente de mismatch. Então, o mismatch é uma condição que sim, pode acontecer na vacinação da influenza. Então, a gente vai fazer essa influenza a partir dos seis meses. Lembrando que na primeira vez que a criança for vacinada, ela precisa de uma segunda dose com um mês e tem reforços anuais. Com nove meses, a gente indica a vacinação da febre amarela para todo o território brasileiro. Lembrei dessa atualização. E tem outra coisa, né? A febre amarela não deve ser feita junto com o tríplice ou o tetraviral. Então, se você for fazer a febre amarela, tem que esperar ali pelo menos 30 dias para a aplicação dessas vacinas. E a tríplice viral, que está aqui aos 12 meses, vai ser a junção de sarampo, cachumbo e rubeula, feita aos 12. E aos 15 meses é a tetraviral. Vai ser a tríplice junto com a varicela. Então, tríplice e tetra não devem ser feitas juntos com a febre amarela. Outra coisa que a gente não pode também deixar de falar é que a febre amarela, ela não tem reforço quando a criança é vacinada a partir dos 5 anos. Mas quando a criança é vacinada aos 9 meses, existe a recomendação de um reforço aos 4 anos. Então, isso é um aspecto muito interessante sobre imunização. E imunização no primeiro ano de vida é o tema que mais costuma cair no Sul e São Paulo. Só que a gente teve, né, durante esse ano agora que passou, todas aquelas atualizações do calendário vacinal. Principalmente em relação à vacina para a Covid-19. Então, sobre a vacinação de Covid-19 na pediatria, o que a gente tem de recomendação? Primeiro, a manutenção dos intervalos de aplicação da vacina após a doença pelo Sars-CoV-2. E isso vai depender da gravidade da manifestação clínica do meu paciente. Então, se meu paciente teve Covid leve, moderado ou assintomático, o intervalo será de 4 semanas. Se foi Covid grave ou síndrome inflamatória multistêmica pediátrica, a gente tem um intervalo de 3 meses. Existem duas vacinas aprovadas para a faixa etária pediátrica. A Pfizer, que é a Cominarte, na verdade. Então, a Cominarte do laboratório Pfizer. E a Coronavac do laboratório Butantan-Sinovac. A Cominarte é uma vacina de RNA mensageiro. Tem um esquema básico de duas doses com intervalos de 8 semanas entre essas doses. E ela, inicialmente, era liberada para crianças a partir dos 5 anos. Então, era 5 a 11 anos, numa dose menor do que a criança a partir dos 12 anos. Só que aí, mais recentemente, houve a aprovação. E essa Cominarte começou a ser feita também a partir dos 6 meses. Então, isso é bem interessante para a gente trazer aqui para essa aula, porque é uma atualização. E outro ponto muito importante sobre essa vacina é a questão dos seus efeitos colaterais. Porque, na época da sua liberação para a faixa etária pediátrica, existia um receio sobre o risco aumentado de pericardite e miocardite na sua aplicação. Mas a grande maioria dos pacientes vão ter efeitos locais. Dor no local, uma certa hiperemia. Mas isso não traz nenhuma repercussão para o doente. E as contraindicações, Felipe? São gerais. Principalmente, hipersensibilidade a algum componente da vacina. Inclusive, são as mesmas contraindicações da Coronavac. Falando de Coronavac, lembra, a Coronavac não é de RNA mensageiro, é uma vacina de vírus inativado. Está permitida a sua aplicação a partir dos 3 anos até os 17 anos de idade e até a vida adulta. O esquema é de duas doses com intervalo de 4 semanas e a dose é de 0,5 ml via intramuscular. Os efeitos adversos principais são os locais, não tem uma coisa mais específica como a gente fala da Cominarte. E aí a gente vai começar a falar agora das atualizações que aconteceram sobre essa vacinação. Então, a primeira atualização foi lá em julho de 2022. Então, em julho de 2022, houve a autorização para que as vacinas de Covid na pediatria fossem aplicadas com as demais vacinas do Programa Nacional de Imunização. Para justamente aproveitar a oportunidade da vacina. É aquela criança que vai se vacinar para uma coisa e acaba sendo vacinada para tudo. Então, isso é muito importante que a gente saiba. Principalmente nas taxas de vacinação que nós temos hoje. Que infelizmente estão nos menores níveis dos últimos anos. A gente também teve outra atualização, mas lá em setembro de 2022, que foi a autorização da vacinação de crianças a partir dos 6 meses com Pfizer. No esquema de 3 doses. E é interessante que essa vacina, ela era aplicada com intervalos muito bem definidos. Eram 0, então era o dia 0 agora, a primeira aplicação, 3 semanas após e depois você esperaria mais 8 semanas. Então, meu paciente teria 0, 21 dias e 81 dias mais ou menos ali para ter o seu esquema completo. Só que aí lá em outubro de 2022, houve o quê? A inclusão, né? A nota técnica que fez o seguinte. Então, pessoal, vamos embora e vamos vacinar as crianças com a Pfizer. E aí a vacinação começava com 6 meses e poderia até 2 anos, 11 meses e 29 dias, de preferência nas crianças com comorbidades. Em esquemas de 3 doses. Só que notem que o intervalo da primeira para a segunda dose não era como o laboratório foi liberado. Ele liberou aqui, ó, 4 semanas. Então, ao invés de 3 semanas como o laboratório colocou na sua bula, eles colocaram 4 semanas para melhorar a operacionalização do esquema. E aí ele falava nessa mesma nota técnica que houvesse uma preferência para a Coronavac, para crianças de 3 a 4 anos, e crianças acima de 5 anos poderiam receber ambos os imunizantes. E aí teve outra atualização? Em dezembro de 2022, houve autorização para que a Pfizer fosse utilizada, de preferência, de forma escalonada, mas agora para todas as crianças. Então, agora a gente tem a liberação da Pfizer para crianças a partir dos 6 meses. Mas, de novo, a gente sim vai priorizar crianças com morbidades e as crianças mais jovens com essa vacina, mas agora tem a liberação do Ministério da Saúde. Então, pode ser que eles coloquem isso na prova, mas como foi uma atualização muito recente, a gente acha improvável, mas você tem que saber de tudo isso para a sua vida. Ainda, pessoal, do ponto de vista da atualização do calendário vacinal, a gente traz aqui duas atualizações bastante importantes, uma temporária e outra definitiva. Vamos falar primeiro da definitiva. Hoje a gente tem que as idades para meninos e meninas para vacinar com HPV são iguais. Então, não tem mais aquela idade de menina é uma, idade de menina é outra. Então, a aplicação da HPV agora é feita com crianças a partir dos 9 anos até os seus 14. E agora, com uma atualização temporária até junho de 2023, a gente tem a possibilidade da vacinação com a meningocócica ACWY. Então, a gente vai fazer a vacinação daquelas crianças com 11, 12, 13 e 14 anos com a meningocócica ACWY, aquela dose de reforço ou a dose única se a criança não teve vacinação com a meningocócica AC em idades mais precoces. Então, muito interessante, principalmente porque tivemos aquele surto de meningite em alguns lugares do Brasil, inclusive em São Paulo. Então, a gente tem que saber disso para não correr o risco de cair em pegadinha. Felipe, então vamos voltar para a questão. Vamos voltar para a questão. Segundo o Ministério da Saúde, as vacinas recomendadas para os dois meses de vida não incluem aquelas para... Então, lembra comigo. O que eu tenho de vacina aos dois meses? Então, a gente tem, primeiro, a pentavalente, então, a hemófilos influenza B. Temos também aquela questão da DTP, difteria tetanopertussis. Temos a hepatite B. Isso tudo na pentavalente. Além da pentavalente, a VIP, vacina ativada para poliomielite. A gente também tem a vacina oral para o rotavírus humano. E a pneumodete. Tudo isso aos dois meses. Então, vamos comigo. Letra A, você não está protegendo a criança contra doenças invasivas de atitia média aguda por streptococcus pneumoniae? Estamos sim, tá? Por quê? Porque está na pneumodéis. Então, a letra A não é a resposta. Letra B, hepatite B. Está sendo protegida. Está lá na pentavalente. Letra C, meningite e outras infecções causadas pelo hemófilos influenza tipo B. Perfeito. Também está na pentavalente. Letra D, doenças invasivas causadas pela Neisseria meningitides do grupo C? Não, pessoal. Porque esse meningococo é protegido a partir dos três meses na meningocócica C, que é feita aos três e aos cinco meses. Portanto, essa é a nossa resposta, porque não está nas vacinas desse período que está colocado no enunciado. E a letra E, fala de arreia por rotavírus. Rotavírus está sim dentro das vacinas dos dois meses. E aí, você já anota o perfil da prova do SUS São Paulo quanto às imunizações. Vamos dar sequência agora para outro tema. Ainda ali, pessoal, falando muito do acompanhamento das minhas crianças, principalmente do ponto de vista de prevenção e também de intervenção precoce. Vamos falar sobre triagem neonatal. Então, triagem neonatal, principalmente o teste do pezinho, está sendo cobrada de forma frequente nas provas de São Paulo. E no SUS São Paulo faz muito tempo que eles já vêm, ano a ano, cobrando esses testes. E o teste do pezinho, até por causa do ponto de vista político e da autorização da sua ampliação nos próximos anos, é um assunto muito quente para essa prova. E aí, do ponto de vista do teste do pezinho, três perguntas a gente vai ter que responder. Por que que eu faço, quando eu faço e como é que eu faço? O teste do pezinho, ele é feito de forma a ser dado um diagnóstico precoce de doenças com o objetivo de reduzir a mortalidade. De preferência, você dá esse diagnóstico num período pré-sintomático, melhorando o prognóstico dessa criança. Existe uma janela ideal para a sua realização. E essa janela está ali entre o terceiro e o quinto dia de vida. Lembrando que pacientes que estavam graves, principalmente aqueles que foram para a UTI neonatal, podem necessitar da repetição desse exame, algumas semanas depois do seu nascimento, para tornar esse teste o mais acurado possível. E Felipe, do ponto de vista da sua realização, como é que ele é feito? A gente colhe sangue e coloca isso em papel filtro e utiliza exames de alta sensibilidade para as doenças que são triadas, com esse sangue que já foi coletado. E que doenças são essas avaliadas no teste do pezinho? Então nós temos, né, esse teste do pezinho cobrindo hoje fenilcetonúria e hipotiroismo congênito. A gente também lembra das hemoglobinopatias e da anemia fosforme. Não podemos esquecer da fibrose cística, assim como doenças que acabaram de serem adicionadas, perplasia adrenal congênita e deficiência de biotinidase. Em 2021, houve, né, a questão de uma portaria que orientou a aplicação também de outro teste na ocasião do teste do pezinho, que é a sorologia IgM para toxoplasmose e que agora é obrigatório para todo o território nacional, inclusive com fonte de custeio. Então hoje, nesse teste do pezinho, a gente também deveria fazer IgM para toxoplasmose nessas crianças. Então vejam quão importante é a gente saber dessas doenças que são cobertas. E aí, pessoal, a gente sabendo que existe um teste do pezinho para avaliar várias doenças, a gente começou a observar a necessidade de outros testes de triagem. Então aqui a gente vai falar do teste do coraçãozinho ou teste de oximetria, depois o teste da orelhinha e o teste de triagem auditiva universal. Então sobre o teste de oximetria, teste do coraçãozinho, quatro perguntas também para a gente responder. Por que eu faço, quando, como e o que eu faço com o resultado desse teste? Então o teste do oximetria ou o teste do coraçãozinho tem o objetivo de ter a facilidade de diagnosticar precocemente cardiopatias congênitas críticas, que são aquelas cardiopatias que, em geral, quando o canal arterial se fecha, tem um risco muito aumentado de óbito ou de quadros clínicos graves, que pioram o prognóstico dessa criança. Então a gente tenta dar o diagnóstico dessas cardiopatias antes da alta hospitalar. E aí você já responde a outra pergunta. Quando é que eu faço o teste? O ideal é que você faça o teste entre 24 e 48 horas de vida, obrigatoriamente, antes da alta hospitalar da sua criança. E como é que eu faço? Simples. Oximetria de pulso. Só que aqui são de dois membros. Você vai fazer de forma obrigatória no membro superior direito, que vai avaliar a saturação pré-ductal, e em qualquer um dos membros inferiores, para avaliar a saturação pós-ductal. Então é uma coisa simples, né? Você coloca lá o oxímetro e vê o valor. E o que eu faço, né, Felipe, com o resultado? Pessoal, o resultado é o seguinte. De maneira geral, se ele estiver alterado, a gente repete o teste com uma hora. E se ele mantiver-se alterado, a gente vai lá e realiza o ecocardiograma em até 24 horas. Felipe, por que você disse que em geral? Porque olhem qual é o problema. A gente tem uma nota técnica do Ministério da Saúde que faz essa recomendação, que era o teste do coraçãozinho totalmente conhecido por todo o Brasil. Então a gente via lá e via a saturação. O que era normal? Saturação em ambos os membros de 95% ou mais, e a diferença entre os membros menor do que 3%. Se fosse normal, a criança podia receber alta segmento neonatal de rotina. Se houvesse um deles dois alterados, a gente repetiria o teste em uma hora. Então, teve um membro com saturação abaixo de 95%. Ou, a diferença entre eles é de 3% ou mais, o pessoal já está alterado, realiza o oximetrio em uma hora. Aquece a extremidade para que a curva da leitura seja mais fidedigna. Vai lá e vê se a curva está sendo bonitinha. E se mantiver a alteração, tinha que realizar o ecocardiograma, de preferência nas próximas 24 horas, e você não podia dar alta à criança. Se esse reteste viesse normal, segmento neonatal de rotina. Então, isso aqui é o que nós temos de nota técnica do Ministério da Saúde. Só que aí vem lá a Sociedade Brasileira de Pediatria e traz uma atualização, tá? E essa atualização, ela é bem recente, ele é agosto de 2022. Felipe, a ideia por trás é semelhante? É semelhante, só que muda valores e muda a conduta. Porque, olhem, para considerar normal, antes era 95% ou mais, e a diferença menor do que 3%. O que aconteceu com esse protocolo da SBP? Ele colocou menor ou igual. Então, vejam o que mudou. Se você tem uma saturação dessa normal, segmento neonatal de rotina. E olhem outra alteração. Se um dos membros tiver uma saturação menor ou igual a 89%, já é alterado, que indica o ecocardiograma agora. Então, notem que você não precisava repetir para indicar o eco. Se a saturação for menor ou igual a 89%, você ia lá e definia a indicação do ecocardiograma para essa criança. Felipe, e esse daqui, ó, essa parte do meio, o que a gente tem de atenção? A gente vai ter essas diferenças, tá? Então, não existia tabela do meio. Agora existe. Então, se o meu paciente satura entre 90% e 94% em um dos membros ou em ambos, ou a diferença entre o membro superior direito e um dos membros inferiores é de 4% ou mais, você considera esse teste de repetição. Você repete o teste com uma hora. Se ele vem normal, segmento neonatal de rotina, se ele vem com saturação menor ou igual a 89%, vai lá e faz o eco. Se no seu reteste, ele de novo vem no limite, ele vem nessa coluna do meio, você repetiria o teste com mais uma hora. Normal, segmento de rotina, alterado, de saturação menor ou igual a 89%, ecocardiograma. Mas se esse teste vem pela terceira vez ali no limbo, também indica o ecocardiograma. Então, notem que essas diferenças de conduta podem cair na sua prova, mas ele tem que dizer qual é a referência para poder cobrar esse fixograma atualizado, porque não é ainda o que está na nota técnica do nosso Ministério da Saúde. Tranquilo? Vamos dar sequência para outro teste de triagem neonatal, teste de reflexo vermelho ou teste do olhinho, quatro perguntas a serem respondidas. Por que que eu faço, quando, como e o que que eu faço com o resultado? Felipe, por que que eu faço o teste do olhinho? Pessoal, basicamente, na tentativa de detectar de forma precoce, alterações que têm risco de causar ambliopia, aquela cegueira cortical, ou deficiência visual. Então, você checa a transparência dos meios oculares, na tentativa de descobrir várias patologias, como é o caso de catarata congênita, glaucoma congênita, retinoplastoma, inflamações da retina, como é o caso da corretinita, da toxoplasmose. Então, são várias patologias que podem causar alteração desse teste. E aí, na hora que você pensa, poxa, eu faço o teste de reflexo vermelho? Quando, né? Idealmente, na maternidade, até um mês de vida. Só que esse teste, mesmo que normal nesse primeiro momento, precisa ser repetido durante a policultura. E a recomendação é que ali, nos primeiros três anos de vida, pelo menos, haja uma repetição de duas a três vezes no ano. Então, imagina, né? Você tem que repetir esse teste. E como é que eu faço o teste? Pessoal, também é uma coisa relativamente simples. Você utiliza um oftalmoscópio, coloca a criança numa penumbra e faz uma oftalmoscopia direta, procurando o reflexo vermelho. Então, você vai lá e vê esse reflexo. O normal é que você encontre isso aqui. É reflexo vermelho bilateral simétrico. Se você encontra alguma coisa como isso, ou seja, uma simetria, uma leucocoria, que é uma região branca, na hora dessa oftalmoscopia, ele está alterado. E se ele está alterado, você encaminha o paciente ao oftalmologista. Então, vejam que esse teste de reflexo vermelho tem esse direcionamento muito específico. E pra gente terminar a triagem neonatal, triagem auditiva universal, neonatal ou o teste da orelhinha. Quatro perguntas de novo e a gente vai ter que responder. Felipe, por que eu faço essa triagem auditiva? Eu faço na tentativa de dar um diagnóstico e cursar também com o encaminhamento e a intervenção precoce, pra minimizar os prejuízos. Já que essa audição é tão importante para o neurodesenvolvimento da minha criança. E isso é interessante, pessoal, porque a gente lembra que esse teste da triagem auditiva deveria ser feito lá na maternidade, assim como o teste do olhinho. Idealmente, nas primeiras 24 a 48 horas de vida. E se não fosse possível, você realizaria até um mês de vida dessa criança. E como é que o teste é feito? Pessoal, o teste é feito com base no IRDA. O que é o IRDA? O IRDA é Indicador de Risco de Déficit Auditivo. Por exemplo, paciente que tem infecção congênita. Paciente que teve quiterícia neonatal com nível de sanguíneo transfusão. Paciente que teve hipóxia neonatal grave. Ah, é um paciente que teve, né, aquela situação de precisar ir pra UTI neonatal. Utilizou drogas autotóxicas. Então, essa criança tem o indicador de risco de déficit aditivo. E aí, nesse caso, eu faço o teste que é chamado de PEAT. Potencial evocado de tronco cefálico. Se minha criança não possui esse indicador de risco, a gente vai pro EOA, que são as emissões otoacústicas. E aí, diante desses testes, a gente vai fazer alguma conduta. Então, se meu paciente, ele passou no teste, a gente segue os marcos do desenvolvimento. Pra ver se minha criança tá adquirindo linguagem a tempo, relacionamento social a tempo. Se você lá, durante o segmento do desenvolvimento, nota que existe risco de déficit aditivo, encaminha esse paciente para avaliação mais específica. Se o meu paciente, ele falha nesse teste de triagem, a gente retesta o paciente. A gente faz um novo teste. Idealmente, até 15 dias de vida. Mas ele pode ser feito até 3 meses. O importante é, se ele falha novamente, a gente indica uma avaliação diagnóstica completa, com otorrinolaringologista, uma avaliação audiológica, para definir a intervenção. Então, são tempos muito bem estabelecidos. Aqui tá o exemplo, tá, de um teste de triagem, colocando um aparelho inócuo, pouco invasivo, para avaliação dessas emissões autoacústicas. E a gente também, pessoal, tem os tempos aqui já em um fluxograma do próprio Ministério. Falando que até um mês a criança tem que ser submetida até a triagem, o diagnóstico precisa ser feito até os 3 meses, para até os 6 meses a criança ter sofrido a intervenção, para melhorar o potencial de neurodesenvolvimento da criança. Então, sabendo sobre isso, vamos lá para a questão de 2016. A triagem cardiológica neonatal, o teste do coraçãozinho, tornou-se obrigatória nos hospitais do SUS desde o ano de 2014. Recomenda-se sua realização. Letra A. Através da oximetria de pulso, no membro superior esquerdo e no inferior direito? Não, lembra que é superior direito obrigatório. A letra B. Nas primeiras 24 horas, através do D2 longo e oximetria de pulso, em um membro superior, D2 longo, o que é D2 longo? Eletrocardiograma. Não é oximetria. Então, está errada a letra B. Letra C. Através da oximetria de pulso, nas primeiras 24 horas de vida, em membros superiores direito e esquerdo? Não, é membro superior direito com um dos membros inferiores. Letra D. Fala que através da oximetria de pulso, em membro superior direito e membro inferior, entre 24 e 48 horas de vida? Olha aqui agora essa nossa resposta. E a letra E. Falando que é nas primeiras 24 horas de vida, através da oximetria de pulso, no membro superior esquerdo, também está errado. Então, notem como é aqui o teste de coraçãozinho. Muito importante para que a gente saiba, especialmente, as mudanças que aconteceram. Foco. Teste de pezinho, teste de coraçãozinho, porque tiveram mudanças, tiveram estruturações diferenciadoras nos últimos anos. E isso é muito típico para cair em prova. Sui São Paulo pode ir lá e cobrar. Então, vamos embora para outra questão. Ainda falando em criança pequena, para a gente falar um pouquinho sobre desenvolvimento. Então, Felipe, desenvolvimento é uma coisa da Coreba, pessoal? É. Mas você tem que entender que existem algumas características, que elas são globais nesse desenvolvimento, e que você pode usar como macete, para não precisar decorar tudo sobre os marcos de desenvolvimento. Então, lembrem comigo que os marcos de desenvolvimento são processos qualitativos, então não existe uma métrica específica para a sua avaliação. E ele é avaliado pelo aprendizado de novas funções. É um desenvolvimento mental e cognitivo. Existem duas situações que são importantes para você entender esse progresso. O desenvolvimento neuropsicomotor da minha criança, ele segue a direção crânio-caudal. Então, ele primeiro vai ter o controle cervical, para depois ter o controle troncular, para depois ter o controle apenicular. E ele vai do centro para a periferia. Então, a criança inicialmente começa a movimentar a cintura escapular e também a cintura pélvica. Depois começa a mexer cotovelos e também joelhos, de forma mais direcionada, para depois ele começar a pegar dedos das mãos, começar a andar. Então, vejam que é crânio-caudal, centro-periferia. Existem quatro aspectos que você pode examinar, você pode questionar sobre esse desenvolvimento. A gente aqui divide em adaptativo, motor, social e linguagem. Para lembrar do mnemônico, usem as mães loucas. Então, adaptativo, social, motor e também linguagem. Essa avaliação, ela precisa seguir determinadas faixas etárias. Então, nós temos os quatro marcos e nós também temos várias idades a serem seguidas. O que mais cai em prova? Menores de um ano. E na hora que você examina essa criança, fica muito mais fácil você pegar esses dados de desenvolvimento, começando pela idade típica, menores de um ano. Então, nos menores de um ano, você espera o quê, Felipe? Você espera uma criança que faça pinça, poupa, poupa. Então, ela pega o objeto, fazendo justamente a oposição polegar indicador. E ela entrega objetos quando você solicita. Ela já tem capacidade de brincar, de imitar. Ela já anda, pode andar com apoio, já pode ter iniciado ali um andar sem apoio. Mas ela, em geral, já está andando. E ela, ó, fala mamá, papá e outra palavra com sentido. Essa é uma criança de um ano de idade. Felipe, a criança de nove meses, o que é que acontece com ela? Então, veja, lembrem, a gente começa a fazer um refinamento das coisas ao longo do tempo. Então, se a criança aos 12 meses fazia pinça, poupa, poupa, aos nove ela está fazendo pinça polegar dele. Então, ela faz assim, ó. Ela não pega a poupa, poupa bem bonitinha. Ela não entrega os objetos, ela só solta se você retirar. Mas ela consegue transferir os objetos de uma mão para a outra. Então, ela começa a ganhar muito mais a sua linha média. Ela já brinca com algumas coisas, como brinca de cadeia, quando se coloca um pano na cara. Ela dá tchau, bate palma, quando todo mundo está batendo. E o mais legal, tá? Não é legal para o pediatra, mas é legal para você entender. A gente está na época do estranhamento. Então, você que é estranho àquela criança, chega para pegá-la, ela não quer. Ela chora. O pediatra vai examinar, ela chora também. Então, qualquer pessoa que é fora do círculo dela de atuação, não vai ser uma criança que vai ficar tranquila com você. A gente lembra que aos nove meses, essa criança já está sentando sem apoio, de forma obrigatória, e pode engatinhar. Só um detalhe. A criança que tem o desenvolvimento todo normal, e que passa os nove meses sem engatinhar, isso é preocupante? Não. Desde que ela tenha o resto do desenvolvimento normal. Do ponto de vista da linguagem, ela fala mamá-papá, ela duplica sílabas, mas não fala aquela outra palavra com sentido. E aí a gente começa agora a falar dos pontos de desenvolvimento em específico. Então, lá do ponto de vista adaptativo, imagina. No primeiro mês, ela tem a capacidade de movimentar os braços ali, em 90 graus. Com dois meses, ela começa a ter um movimento um pouco mais ampliado, de 180. Com três meses, ela já estende a mão, tá? Então, você começa a mostrar para essa criança que ela tem a capacidade de ter alguma atitude. Ela estende a mão para aquele objeto. Com quatro meses, ela vai ter uma pega cubital. Então, ela pega arrastando o objeto sobre a superfície. E com seis meses, ela faz a pega radial. Inclusive, também consegue levar objetos à boca, aumentando o risco de aspirações. Do ponto de vista social, ao primeiro mês, a criança sorri. Com dois meses, ela tem um sorriso social. Inclusive, ela sabe que as pessoas se agradam quando ela faz isso. Com três meses, ela já ri alto. Com quatro meses, ela dá a gargalhada. E com seis meses, ela tem uma preferência inata por quem? Pela mãe, tá? Para depois ela começar a fazer as suas brincadeiras. Do ponto de vista motor, com um mês, a criança está iniciando seu controle troncular, e do seu controle cervical. A gente vai ter, então, inicialmente, com um mês, ela levantando o queixo. Ela não consegue sustentar a cabeça por muito tempo. Com dois meses, a criança começa a levantar a cabeça com mais intensidade. Começa a manter por mais tempo. Com três meses, o controle troncular, ele começa a ficar mais claro. Você começa a ter uma criança que levanta o tronco. Com quatro meses, é o tempo que esse controle cervical tem de estar completo. Então, a criança tem que ter o controle. Inclusive, já fica aqui um adendo. Lembre que a criança com três meses, que não está colocando ali um controle cervical, pelo menos desenvolvido, ele não pode ainda estar completo. Mas quem ainda esteja muito flácido, é motivo de investigação. E com seis meses, pessoal, a criança que aos quatro sentava a cabeça, com seis meses, ela já senta com apoio. Ela já vira, inclusive, tem capacidade de rolar na cama. Para os nove, engatinhar, sentar sem apoio. Para os doze, ficar em pé, andar com apoio. Para os quinze, dezoito meses, ela realmente já está andando com mais segurança. Do ponto de vista da linguagem, já vejam. Ao sexto mês, ela já emite um lalação, ela já emite polissílabos. Com um, com dois e com três meses, ela tem o quê? Uma regressão, né? Então, a criança que faz lalação, emite polissílabos aos seis, aos três, quatro, emite sons consonantais. É aquele gritinho que a gente está acostumado. Com dois meses, é um gritinho um pouco menos elaborado, é uma vocalização. E com um mês, ela só vai chorar. Então, notem que esses aspectos de desenvolvimento, eles são realmente progressivos. Então, se você entende essa progressão, fica mais fácil você conseguir correlacionar com o que a questão quer. Então, olhem comigo essa questão. Falando de uma criança de dez meses de idade, que é trazida para a consulta de puricultura, e a única preocupação materna é em relação ao comportamento da sua filha. Ela sempre foi uma criança calma e tranquila, mas no último mês, ela chora na presença de estranhos. Ou seja, estranhamento. Nove meses é o típico de aparecer, dez meses está ali na nossa faixa. Então, ok. Ela senta sem apoio, marcador também esperado na criança de nove meses. Ela já está ficando em pé com o apoio, o que a gente espera que aconteça ali por volta dos doze meses, mas ela não engatinha. Lembra comigo? A criança tem o desenvolvimento todo normal, e a única coisa é ela não engatinhar. Isso é problema? Não, pessoal. Isso pode acontecer. A criança pode pular esse marco do desenvolvimento. Ela fala apenas mamar para chamar a mãe, e outras sílabas sem sentido, então ela tem aquele mamar, papar. No consultório, ela chorou bastante, mas se acalmou no colo da mãe, e brincou de esconde e achou. Já está brincando. Quando o médico ofereceu a espátula, ela olhou primeiro para a mãe, depois pegou o objeto em movimento de pinça, então ela já está fazendo pinça, e levou o objeto à boca. Em relação ao desenvolvimento neuropsicomotor, o que você pode afirmar? Está normal para a idade? Com certeza. E essa é a nossa resposta. Notem que a letra B fala que o comportamento está normal, mas ela tem atraso motor. Não. O fato da criança não engatinhar, não configura atraso motor, se a criança tem todos os outros marcos normais. A letra C diz que é um provável problema emocional, e a criança tem sinais de apego inseguro. Claro que não. Notem que ela está na época do estranhamento, notem que ela no colo da mãe ficou tranquila. A letra D fala que a linguagem está atrasada, de forma alguma. A gente já viu que ela fala mamar, ela tem outras sílabas sem sentido. E a letra E fala que você deveria encaminhar o paciente para o neuropediatra. Claro que não, porque o desenvolvimento está normal. Então vamos dar sequência ainda nesse aspecto da puricultura, falando um pouco sobre crescimento. Então o crescimento, ele pode ser cobrado do ponto de vista de dados específicos e quantitativos. Ele também pode cobrar em relação a escalas utilizadas, principalmente da Organização Mundial de Saúde. E a gente não pode esquecer também de aspectos que são conceituais sobre o crescimento. Então sobre o crescimento, o que a gente vai falar? Primeiro sobre como é feita essa avaliação. Então essa avaliação, ela vai ser feita, pessoal, principalmente por gráficos, e por ganhos absolutos. E três parâmetros são os avaliados. Peso, estatura e perímetro cefálico. Lembrando que em geral, em linhas gerais, esse crescimento é desacelerado. Ele é mais importante nos primeiros meses de vida e vai reduzindo ao longo da vida da minha criança, do meu adolescente. Só que as características, elas são legais. Por quê? Porque o peso, por exemplo, é uma característica mais aguda. Então a criança vai lá, tem uma doença mais grave, ela vai lá e perde peso. Só que ao mesmo tempo, quando a criança se recupera daquela doença, o peso logo sobe. Então é uma alteração que se altera realmente de forma mais aguda. Já a estatura, ela tem um padrão de alteração mais crônico. E quando meu paciente perde estatura, ele tem um déficit de crescimento estatural, ele não recupera mais. Então, por exemplo, tive uma doença grave, ou tive uma doença crônica que demorou para ser compensada, e meu paciente, ele teve uma retificação na curva de crescimento estatural. Pessoal, ela não vai recuperar isso. Ela pode recuperar o peso, mas a estatura, ela não vai recuperar. Porque esse padrão de alteração, ele é mais crônico. Isso é mais frequente, inclusive, de ser pensado na desnutrição. Pô, meu paciente está desnutrido, ele tem prejuízo de peso, e ele vai ter um prejuízo no crescimento. Quando a criança começa a comer melhor, o peso vai logo subir, mas a estatura, ela não volta para os padrões iniciais. Então, isso é muito característico dessas duas variáveis. A gente também fala do perímetro cefálico, que é meio que uma avaliação indireta do desenvolvimento neural. Então, a gente fala do desenvolvimento, dos marcos de aquisição neuropsicomotora. E do perímetro cefálico é um valor, é um número que você pode, sim, ajudar nessa avaliação indireta do desenvolvimento neural, da capacidade de desenvolvimento da minha criança. Então, do ponto de vista numérico, vamos lá comigo. Sobre o crescimento em peso, a gente tem regras? Temos regras, sim. Lembrando que esse crescimento é desacelerado. Então, lá no primeiro trimestre de vida, a minha criança ganha 700 gramas por mês. Então, vai ganhar aqui no primeiro trimestre 2.100 gramas. No segundo trimestre, eu diminuo 100 gramas de ganho mensal. Então, ela vai ganhar 600 gramas por mês, totalizando 1.800 gramas. Com o terceiro trimestre, a gente vai perder mais 100 gramas. Então, a minha criança agora, que ganhava 600, começa a ganhar 500. Então, ela ganha no trimestre 1.500 gramas. E no quarto trimestre, esse ganho de peso também diminui 100 gramas, vira 400 gramas por mês, dando aqui 1.200 gramas. Então, se vocês notarem, a minha criança aqui, pessoal, ela ganha por volta, né? 1.800 e 1.203 quilos, mais 1.504 quilos e meio, mais 2.100, 6 quilos e 600. Então, ela ganha 6 quilos e 600 no primeiro ano de vida. Se ela nasce ali por volta de 3 e 300, a gente espera que a criança com um ano tenha 10 quilos. Por isso que a gente sempre fala isso. Pô, está ali por volta de um ano. 10 quilos, provavelmente, é o peso basal dessa criança. Às vezes, um pouco menos. Às vezes, um pouco mais. Notem que também tem regra de ganho diário de peso. Então, 25 a 30 gramas por dia no primeiro trimestre. 20 a 25 gramas por dia no segundo trimestre. 15 a 20 no terceiro trimestre. 12 gramas no quarto trimestre. Depois, pessoal, esse crescimento é menor. Então, a criança ganhou 6 quilos e 600 em um ano. Depois, vai ganhar 2 quilos por ano entre 1 a 3 anos. Depois, 2 a 3 quilos por ano entre 4 a 9 anos. Existem também outras regras que se baseiam na idade da criança. Por exemplo, criança ali por volta de 4 a 6 meses, ela duplica o peso do nascimento. Até o ano, ela triplica o peso. Geralmente, ali por volta de 10 quilos. Até o terceiro ano, ela quadruplica o peso. Então, isso é crescimento ponderal. E o crescimento estatural? O crescimento estatural também é desacelerado, tirando o período da puberdade dos adolescentes. Então, qual é a regra que a gente utiliza aqui na estatura? É a regra do meio. Como assim? A criança tem uma estatura média de nascimento de 50 centímetros. Então, no primeiro ano de vida, ela ganha metade dessa estatura. Então, ela ganha ali por volta de 25 centímetros. Como é desacelerado, ela ganha um pouco mais no primeiro semestre, de vida, 15 centímetros, e um pouco menos no segundo. 10 centímetros no segundo semestre. Com 1 a 2 anos, ela vai ganhar metade de 25, que é o quê? 12,5. Então, você arredonda para baixo, 12 centímetros por ano. De 2 a 6 anos, a criança ganha mais ou menos metade de 12, que é o quê? 6. Como é desacelerado, a gente coloca 6 a 7 centímetros. Porque de 6 anos até a puberdade, ela vai ganhar um pouco menos. Então, 6, que era o limite mínimo, vira o limite máximo, e a criança ganha aqui por volta de 5 a 6 centímetros por ano. Felipe, Felipe, isso é uma regra objetiva? Sempre é 6 a 7, 5 a 6? Não, pessoal. É uma média, tá? Às vezes ali fala de 5 a 7, às vezes 4 a 6, isso é uma média. Cuidado com você ficar muito rígido com essas regras. Mas você tem que ter sim uma noção. Isso é obrigatório. Felipe, e na adolescência, o que é que acontece? As meninas entram no estirão, na grande maioria das vezes, mais precoce que os meninos, e aí ela vai ter um ganho de 8, 9 centímetros por ano, podendo chegar ali por volta de 10 centímetros por ano. Os meninos vão ter o estirão mais tardio, só que ele é mais intenso. Então, 9, 10 centímetros por ano, às vezes chegando a 11, 12 centímetros no ano. Então, notem que o crescimento é desacelerado em estatura, mas que ali, na adolescência, ele volta a subir. Depois que passa a puberdade, pessoal, a criança agora vai crescer muito pouco até parar o seu crescimento em estatura. Em relação ao perímetro cefálico, a gente também tem regra, tá? Então, o primeiro ano, ele é o que tem maior crescimento cefálico, aquela criança desproporcional, um cabeção para um corpo pequeno. Isso é mais comum. Lembra de Franciberto. Eu acho que ele ainda está aumentando o perímetro cefálico até hoje, tá? Então, olhem comigo aqui. A gente tem uma criança que, no primeiro ano, ela ganha aqui aproximadamente 12 centímetros. Então, no primeiro trimestre, eu ganho 2 centímetros por mês. Então, no primeiro trimestre, eu ganho 6 centímetros. No segundo trimestre, a minha criança ganha 1 centímetro por mês. Então, ela ganha mais 3 centímetros. E no segundo semestre inteiro, eu ganho 0,5 centímetros por mês, ou seja, mais 3 centímetros. Totalizando 12 centímetros de ganho de perímetro cefálico. E vejam, progressivamente, ele vai reduzindo esse crescimento. No segundo ano de vida inteiro, a minha criança ganha 2 centímetros. Então, ela ganhou 12 no primeiro ano e 2 no segundo ano de vida. E a partir dos 3 anos, ela ganha mais ou menos ali 1 centímetro por ano, até o total de 10 centímetros. Ou seja, o crescimento do perímetro cefálico pós-natal é muito maior no primeiro ano de vida comparado a todo o resto do período de vida desse indivíduo. E, Felipe, ainda no crescimento, a gente tem aquela questão das curvas, né? Tem, pessoal. E a curva, ela tem o quê? Ela tem características que mudam de acordo com a idade e também de acordo com o parâmetro que você vai avaliar. Só que o IMC, que é o índice de massa corpórea, é aquele que mais altera. E por ele ser o que mais altera, é o que é mais cobrado. E como é que eu calculo o IMC? Eu vou pegar o peso em quilos e vou dividir pela altura em metros ao quadrado. E vou colocar esse cálculo numa tabela. Essa tabela, em geral, vai me dar valores na curva em score-Z. Às vezes, as questões ainda utilizam o percentil, mas a Organização Mundial de Saúde, a caderneta da criança, falam de score-Z. Então, a gente vai focar no score-Z, que é o que o SUS São Paulo, inclusive, cobrou nessa questão que a gente vai falar. Então, o que eu preciso avaliar? A gente coloca o paciente na curva e vê entre que curvas ele está. Sobre peso, sobre estatura, em geral, pessoal, para a idade, a gente tem regras específicas. Por exemplo, só vai ser alterado para baixo se meu paciente tem um Z-score menor que o menos 2. Então, isso vale, inclusive, também para o IMC e peso para a estatura. Então, vejam, a criança que tem uma estatura abaixo do menos 2 está alterada. E se tiver abaixo do menos 3, está mais alterada ainda. Então, vamos comigo. Peso para a idade abaixo do menos 2, mas só que maior que o menos 3, baixa o peso. Entre menos 3 e menos 2 para estatura, baixa a estatura. Se for IMC ou peso para a estatura, magreza. Se for menor que o menos 3, bote uma gravidade maior. Então, eu boto o muito. Então, é muito baixo peso, magreza acentuada, muito baixa estatura. E isso vale para qualquer faixa etária. Menor de 5 anos, maior de 5 anos. Quando a gente vai falar do para cima, primeira regra, não existe muita alta estatura. Então, a partir do menos 2, todo mundo é a estatura adequada para a idade. Já para o peso, sim, existe coisa para cima. E aí, a gente considera para cima, acima do mais 2 do Z-score. Então, peso elevado para a idade, peso elevado para a idade. E aí, a gente chega no IMC. O IMC tem muita alteração. Notem, inclusive, que tem mudança dos nomes para crianças menores de 5 anos e crianças maiores do que 5 anos. Então, a primeira coisa que você vai notar, peso para a estatura é uma curva que só existe para menor de 5 anos, não existe para maiores de 5 anos. E a segunda coisa é que a gente tem riscos e tem sobrepeso a partir do Z-score mais 1. Então, para cima, já é alterado a partir do mais 1. Se tiver entre mais 1 e mais 2 e você for menor que 5 anos, risco de sobrepeso. Se o paciente tem mais do que 5 anos, quem era risco de sobrepeso vira sobrepeso. Como se fosse uma coisa mais grave. Poxa, meu paciente que está acima de 5 anos, ele é mais grave do ponto de vista do IMC do que uma criança menor de 5 anos. Aí eu vou lá. Entre o mais 2 e mais 3, nos menores de 5 anos, é sobrepeso. Nos maiores de 5 anos, já é obeso. E se meu paciente tem um Z-score acima do mais 3 e ele tem menos do que 5 anos, ele é obeso. E se ele tem mais do que 5 anos, ele é obeso grave. Então, vejam. Um paciente que tem mais do que 5 anos, ele pode ter obesidade grave, o que não acontece no menor de 5 anos. E o menor de 5 anos pode ter risco de sobrepeso que não existe nos pacientes maiores de 5 anos. Então, essas características, se você levar para a prova, você consegue acertar as questões, como a gente vai ver agora. Então, vamos comigo. Tem um menino de 3 anos de idade que tem um peso de 16 quilos, uma estatura de 95 centímetros, e ele quer a classificação baseada no IMC. Então, o IMC, peso em quilos, dividido pela altura em metros ao quadrado. Isso vai dar mais ou menos 17,7. Então, a gente vai plotar no gráfico. 3 anos, 16, 17, 17,7, mais ou menos aqui. Então, a criança vai estar aqui mais ou menos entre o Z-score mais 1 e o mais 2. Vamos lá. Para o IMC, é alterada a partir do mais 1. Entre mais 1 e mais 2, ou vai ser risco de sobrepeso nos menores de 5 anos, ou vai ser sobrepeso nos maiores. Minha criança tem que idade? 3 anos. Então, essa criança, ela tem risco de sobrepeso porque tem o Z-score entre o mais 1 e o mais 2, letra D. Criança não é eutrófica porque ela não está entre o menos 2 e mais 1. Entre menos 1 e mais 2, a gente estaria alterado porque entre mais 1 e mais 2 tem alteração do IMC, então tem que ter atenção. Isso não poderia ser marcado porque isso não é eutrofia. Entre mais 2 e mais 3 numa criança de 3 anos, nós estamos sobre uma condição de sobrepeso e não risco de sobrepeso, então estaria errada também de qualquer forma. E a letra E fala do Z-score entre o mais 1 e mais 2, mas diz que a criança estaria com sobrepeso e isso aconteceria se ela tivesse 5 anos ou mais. Então, questão legal só para vocês verem como isso cai e vamos dar sequência falando sobre puberdade precoce. O berdade precoce está muito associada, pessoal, a questão do crescimento, então por isso que a gente correlacionou com o assunto anterior. Então, sobre puberdade precoce, o que a gente tem que levar para a prova? Primeira coisa é saber o que é uma puberdade fisiológica, uma puberdade normal. Então, a puberdade, ela tem diversas alterações, principalmente o aparecimento dos carácteres sexuais secundários. E isso é diferente para meninas e para meninos. Por exemplo, as meninas, elas entraram na puberdade se aparece a telarca. Então, o meu paciente do sexo feminino que tem broto mamário, que é justamente aquele montículo que fica sob o mamilo, a minha criança acabou de entrar na puberdade. E é normal se aconteceu entre 8 a 13 anos para o sexo feminino. Já para o sexo masculino, a puberdade, ela é normal se acontece entre 9 e 14 anos de idade e ela é marcada pelo aumento do volume testicular. Ou seja, um testículo de 4 ou mais ml, 4 ou mais centímetros cúbicos. E isso que vai ser avaliado através desse objeto, desse dispositivo que nós chamamos de orquidômetro. Então, eu palpo um testículo de avaliação e palpo o orquidômetro de 4 ml. Se for desse tamanho maior, a criança acabou de entrar na puberdade. E quando nós temos uma puberdade que começa antes de 8 anos para as meninas ou antes dos 9 anos para os meninos, a gente vai precisar fazer o diagnóstico diferencial. Mas antes de a gente pensar no diagnóstico diferencial, a gente tem que lembrar a progressão desses marcos da puberdade de acordo com o estadiamento de Turner. Então, o estadiamento de Turner divide para as meninas o M de 1 a 5 de acordo com a evolução da mama e para os meninos lá do lado no G de G1 a G5 baseado no testículo baseado também no pênis. Então, vem comigo. O G1 seria um pênis infantil. O G2 seria o aumento testicular 4 ml ou mais. O G3 a gente tem o aumento do pênis em comprimento. É um pênis que aumentou em comprimento mas ele é fino. E isso, em geral, no sexo masculino está associado ao início do estirão puberal e pode também ter aquela condição da ginecomastia puberal. Então, é um paciente que tem uma mama que está crescendo que dói às vezes isso aí é nessa fase. Já o G4 tem uma criança que o pênis que tinha crescido em comprimento começa a crescer em diâmetro e está associado ao pico do estirão puberal dessa criança. E o G5 é a genitália adulta desse menino em geral está marcando a desaceleração do crescimento dele isso é bem marcante inclusive. Em relação às meninas a gente começa com o M1 que é a mama infantil o M2 é a presença do broto mamário e é bem compatível com o início do estirão puberal então vejam que a menina começa a puberdade antes e o estirão puberal também no estadiamento antes quando comparado aos meninos. No M3 a gente tem a mama um pouco mais devolvida sai daquela região mamilar e vai ser o pico do estirão puberal. No M4 é um achado típico que nós chamamos de duplo contorno das mamas então a mama ela tem o primeiro contorno e tem o segundo contorno isso é bem marcante para a questão de prova marca a desaceleração do crescimento e também é o período que em geral a criança tem a sua menarca esse tempo entre telarca e menarca vai ter uma média ali de dois anos e meio entre dois a três anos na grande maioria das vezes e o M5 é a mama adulta. Outra característica legal desse desenvolvimento da puberdade das meninas é uma regrinha que aqui no M3 a gente chama de ATPM então pensa antes da menarca eu tenho ATPM então ATPM é a sequência de eventos que ocorrem nas meninas então inicialmente ela tem a ativação da adrenal então tem a adrenarca para depois acontecer a telarca então aparecimento do broto mamário depois a pubarca que é o desenvolvimento dos pelos pubianos como a característica sexual secundária e depois a menarca essa daí é a sequência digamos assim fisiológica do desenvolvimento puberal das meninas mas como prometido uma coisa que cai muito em prova é a puberdade precoce ou seja a ocorrência dos marcos de desenvolvimento sexual secundário principalmente telarca e aumento testicular antes da idade que é esperada então antes dos 8 anos para as meninas antes dos 9 anos para os meninos e aí como é que eu faço o diagnóstico eu vou ter basicamente 3 possibilidades e aqui quando a gente fala disso a gente está se referindo mais às meninas porque é o grupo populacional que mais tem puberdade precoce então eu tenho a puberdade precoce central e a puberdade precoce periférica qual é a diferença uma tem ativação do eixo hipotálamo hipófise gonadal e o outro não tem então olha comigo tenho dentro da puberdade precoce central ativação de quem? do neuroeixo hipotálamo hipófise marcador principal elevação do LH essa elevação do LH iria estimular as gônadas a produzir os esteroides sexuais e isso pessoal vai estar associado ao que? esse paciente que está tendo produção precoce desses esteroides vai ter aumento da velocidade de crescimento aumento da idade óssea e vai ter um prejuízo da estatura final esse PFE é justamente o potencial de crescimento da minha criança potencial de estatura final então notem que a puberdade precoce central vai cursar com as mesmas coisas da puberdade precoce periférica então tem velocidade de crescimento aumentada idade óssea adiantada e prejuízo da estatura final Felipe mas qual é a diferença de novo ó não tem ativação do neuroeixo não tem ativação não tem elevação do LH então puberdade precoce central tumor de sistema nervoso central puberdade precoce periférica Felipe lembra tumor variano tumor testicular as vezes hiperplasia adrenal congênita então tudo isso está ali associado ainda nas meninas nós podemos ter um evento uma situação clínica chamada de telarca precoce isolada por que que eu falo isso? porque a telarca ela sim marca o início da puberdade das meninas só que se é uma telarca sem mais nada pode ser uma telarca precoce isolada o que que vai acontecer? nada é só a telarca então minha criança tem telarca mas sem comprometimento da velocidade de crescimento sem comprometimento da idade óssea sem prejuízo da estatura final e sem ativação do neuroeixo sem ativação do LH então aqui é acompanhamento dessa criança pra ver se realmente é a telarca precoce isolada ou se eu tô falando na verdade de uma puberdade que tá se iniciando nesse exato momento Felipe então pra eu imaginar se a puberdade é precoce central se é periférica o que que eu faço? qual é a minha conduta? em geral a gente vai solicitar alguns exames principalmente avaliação do LH e do FCH após o estímulo do GNRH então eu faço ativação como se fosse hipotalâmica para que a hipófise produza LH e FCH pra ver se o eixo está liberado eu vou avaliar também os esteroides masculinos a testosterona e também os exames pra avaliação adrenal principalmente a 17-Hidroxiprogesterona já que hiperplasia adrenal é sim uma das causas de puberdade precoce periférica além disso eu também posso pedir outros exames como idade óssea pra avaliar se essa idade óssea está ou não avançada ultrassom de abdome e pelve pra avaliação do que? Felipe tumores ovarianos posso avaliar adrenal do meu paciente posso avaliar também que é em testículo só que o testículo é uma coisa mais palpável literalmente porque você vai lá e palpa porque se for um tumor testicular você vai esperar o que? que esteja crescido e que seja unilateral então vejam que as meninas realmente são as mais investigadas e existe também a indicação da ressonância do sistema nervoso central uma neuroimagem por quê? porque na puberdade precoce central existe a possibilidade de tumores e quem que tem indicação de fazer a ressonância do sistema nervoso central? crianças que tem puberdade precoce do sexo masculino já que a incidência é menor quando comparada ao sexo feminino e as crianças de sexo feminino com a puberdade precoce muito precoce antes dos 6 anos Felipe e as crianças de 6 a 8 anos que também é puberdade precoce mas é uma idade mais digamos assim próxima aí pessoal a gente tem a indicação de acompanhamento se meu paciente não tem alteração do exame neurológico não tem outras alterações que sugiram alterações do sistema nervoso central você pode não solicitar ressonância mas se for uma puberdade precoce no sexo feminino antes dos 6 anos tem indicação de fazer essa ressonância e depois que você dá o diagnóstico qual seria o manejo? se for uma puberdade precoce central você pode tratar a causa por exemplo retirar o tumor mas se for uma puberdade precoce central que não tenha um motivo específico você vai bloquear esse eixo você vai fazer análogos de gene RH para que não haja ativação hipofisária para que a hipófise não ative as gônadas e aí você bloqueia essa entrada na puberdade esse desenvolvimento puberal e se for uma puberdade precoce periférica eu trato a causa base poxa tem um tumor avariano vou lá e tiro o tumor ah tem um tumor adrenal vou lá e tiro o tumor adrenal eu faço tratamento ah e para a plazidral congênita vou lá e faço as reposições então veja que o diagnóstico ele direciona muito a conduta então sabendo disso voltamos para a questão menina de 6 anos vem para a consulta por ter apresentado aumento das mamas epa telarca né 6 anos só que não é só isso a criança já menstruou então o avanço da puberdade da criança infelizmente já está bem progredido tá então a gente realmente tem uma puberdade precoce aí que vai precisar de investigação aí a criança foi levada ao ginecologista tem mamas em M3 tem pelos pubianos e axilares em estágio 4 de tânia a genitália externa apesar de mais envolvida não tem alterações importantes ultrassom pélvico e abdominal bem como ressonância do sistema central estão normais opa a criança já foi investigada aparentemente não tem tumor que justifique essa entrada na puberdade da criança com base nesse caso hipotético assinar a alternativa que apresenta o tratamento mais adequado para esse paciente Felipe eu posso ter uma puberdade precoce central sem tumor posso uma ativação do neuroeixo idiopática e aí nesse caso o que eu faço análogo de GNRH como está ali na letra E que é a resposta da questão remoção cirúrgica de ovários não existe indicação já que eu estou falando que o ovário está normal pelo ultrassom conduto expectante não porque senão você vai ter prejuízo de estatura final você vai ter prejuízo do desenvolvimento dessa criança inclusive com aumento do risco de violência sexual tem que sempre lembrar disso que a puberdade precoce não é só estatura tem muito mais envolvido nesse contexto inibidor de aromatase não tem indicação para a puberdade precoce central a indicação é análogo ao GNRH e contraceptivo oral hormonal não vai bloquear a puberdade não tem indicação resposta letra E questão bem legal e a gente dá continuidade ainda falando pessoal aqui dentro do Sul e São Paulo do que mais cai e qual é o tema agora aleitamento materno tá então aleitamento materno o que a gente sempre leva para a prova vamos comigo alguns conceitos primeiro a gente sempre fala que aleitamento materno deve iniciar ainda na sala de parto principalmente na primeira hora de vida da criança é a golden hour esse aleitamento materno deve ser feito em livre demanda criança mama quando quiser a criança chorou quer peito peito criança mamou 20 minutos 20 minutos a criança mamou 30 30 minutos então ela escolhe ela é o boss ela é o big boss ela é o pequeno chefinho ela é o que ela quiser tá então ela vai ter peito em livre demanda essa vai ser uma defesa do pediatra Felipe o aleitamento tem que ser o que? exclusivo tá então aleitamento materno ele não precisa de complementação com outros leites não precisa de água não precisa de chá não precisa de nada se a criança está em aleitamento materno com menos de 6 meses vai ser exclusivo a nossa orientação e a partir dos 6 meses complementado você vai iniciar outros tipos de alimentação para essa criança porque justamente o leite ele deixa de ser o padrão ouro completo para essa criança e lá vai precisar de outros nutrientes a gente ainda tem pessoal que dentro dos conceitos de aleitamento materno a diferenciação entre leite materno e leite de vaca são uma das coisas mais importantes uma coisa interessante para você imaginar essas diferenças é que o leite materno ele é feito para bebês o leite de vaca ele é feito para bezerros então apesar da criança ganhar muito peso no seu primeiro ano o bezerro ele ganha muito mais então a constituição precisa ser diferente a criança por exemplo ela começa a andar com quanto tempo pessoal aproximadamente um ano de vida 18 meses e o bezerro nos primeiros dias de vida ele já está andando então é claro que a constituição dos leites precisam ser realmente diferentes então olha comigo o leite materno ele tem uma composição que varia durante a mamada ao longo dos dias então o leite ele vai sendo modificado inclusive isso aumenta a capacidade da criança sentir sabores de acordo com o que a mãe está fazendo com o que a mãe está comendo esse leite ele tem menos proteína quando comparado ao leite de vaca e a principal é a lactoabomina com a proteína do soro e existem também fatores imunológicos leite materno que protegem a criança contra a infecção principalmente de a secretória que é uma imunoglobulina de mucosa então protege contra agentes etiológicos específicos além de outras imunoglobulinas linfócitos lactoferrina e fator bífido e o ferro do leite materno apesar de não ser uma grande quantidade ele está mais biodisponível então a absorção ela é facilitada já o leite de vaca ele tem a mesma composição ao longo dos dias ao longo do uso do leite ele tem mais proteínas principalmente a caseína o que piora a digestibilidade aumenta o poder alergênico desse leite então por isso que paciente que usa leite de vaca vai ter um maior risco de alergia para o ter leite de vaca então isso é bem interessante não possui lipídios essenciais ao desenvolvimento do sistema nervoso central não possui fatores imunológicos como a imunoglobulina e o ferro também está em baixa quantidade e a disponibilidade ela é menor então ele acaba sendo pior absorvido esse leite de vaca ele tem menos lactose e isso justifica as fezes serem mais endurecidas o paciente tem indicação inclusive de iniciar água durante o uso do leite de vaca e tem o excesso de eletrólitos de sódio de cálcio de fósforo de cloro de potássio o que aumenta muito a sobrecarga renal juntamente com a maior carga proteica então vejam que o paciente que usa leite de vaca ele tem todas essas características diferentes do uso do leite materno ainda nesse aspecto do aleitamento materno a gente também precisa lembrar das restrições existem contraindicações que aí realmente você não vai poder amamentar a criança mas já fica aí na sua cabeça que é a minoria das vezes a gente tem algumas situações de interrupção temporária e algumas situações que o pessoal pensa em suspender o aleitamento mas não precisa então por exemplo contraindicações de aleitamento infecção da gestante pelo retrovírus HIV e pelo HTLV 1 e 2 isso é contraindicação a gente coloca também a utilização pela mãe de medicações incompatíveis com o aleitamento os maiores exemplos antineoplásicos e radiofármacos e no recém-nascido tem uma doença que gosta de cair na prova que é a galactosemia que é o herrinato do metabolismo e esse herrinato não permite que a criança utilize o leite materno Felipe aqui você colocou monkeypox com asterisco por quê? porque a gente sabe que o monkeypox a varíola dos macacos ela tem uma transmissão principalmente por contato então eles pedem para individualizar a situação clínica para contradicar ou não aleitamento materno mas em geral pessoal como eles colocam lá dizendo que realmente é o contato que vai causar a infecção pode ser que vocês vejam a tendência na suspensão do leite a depender da banca então como é um assunto novo vejam muito bem o que está escrito nesse enunciado se houver uma questão com esse tema sobre interrupção temporária a gente lembra das lesões herpéticas quando as vesículas estão na mama então se as vesículas estão em outro lugar não precisa é só ter cuidado para não tocar na vesícula e tocar na criança logo após varicela você suspende o aleitamento até que as lesões virem crostas então isso é bem interessante então quando fica crosta você não tem mais risco de transmissão a criança já pode amamentar a gente também suspende temporariamente o aleitamento quando a mãe tem uma fase aguda de chagas ou ela tem uma chagas uma doença de chagas com sangramento mamilar ou a mãe fez consumo de drogas se você lembrar também tem outra interrupção temporária aqui que é a vacinação para febre amarela que a gente interrumpe 10 dias criança lá pode usar o leite que foi ordenado antes mas esses 10 dias após a vacinação a gente pede para que não haja a amamentação e eu mantenho o aleitamento quando? tem uma mãe com tuberculose a orientação é amamentar com máscara assim como uma mãe com covid-19 a orientação é amamentar com máscara ambiente arejado pedir para outra pessoa cuidar da criança para as outras coisas falar também da higiene das mãos para covid-19 então tudo isso precisa ser orientado a gente também pode manter o aleitamento em ranciníase hepatite B e C dengue até mesmo consumo de cigarros e álcool não é recomendado mas você pode sim manter o aleitamento então vejam que essas características elas podem de uma forma ou de outra aparecendo uma questão até mesmo de forma conjunta e aí a gente chega aqui questão do SUS São Paulo 2020 falando de uma gestante primigesta que dá entrada na maternidade e trabalho de parto e está em tratamento para tuberculose há 4 dias nesta situação entre as opções apresentadas qual é a melhor conduta então é uma conduta quanto ao aleitamento materno mas também é uma conduta quanto a BCG e a quimio proflaxia então eu já aproveito para fazer essa revisão com vocês então se a gente tem indicação de quimio proflaxia na criança qual é a conduta vamos comigo a criança nasceu e ela é contactante de uma tuberculose bacilífera no caso a mãe o que eu faço eu não vacino com a BCG e inicio a quimio proflaxia seja com isoniazida ou rifampicina por quanto tempo? 3 meses no final do terceiro mês a gente faria o PPD que é o teste tuberculínico e avaliaria o valor se o meu paciente tivesse um teste tuberculínico maior do que 5 milímetros eu continuaria a quimio proflaxia se fosse a isoniazida seria mais 3 meses totalizando 6 meses se fosse a rifampicina a gente faria 1 mês fazendo 4 meses de quimio proflaxia total e essa criança aqui ela não vacina mais e se o PPD ele for menor do que 5 milímetros o que eu faço Filipe? eu paro a quimio proflaxia e vacino a minha criança então vejam que a conduta é essa mas a conduta agora qual é? é amamentar a criança porque tuberculose não é contraindicação começar a quimio proflaxia e não vaciná-la então contraindicar o aleitamento não liberar o aleitamento com máscara não vacinar e iniciar a quimio proflaxia por 3 meses essa é a resposta letra B letra C liberar o aleitamento sem necessidade de máscara claro que não letra D contraindicar o aleitamento claro que não letra E libera com máscara não vacina com a BCG e faz quimio proflaxia por 6 meses não com 3 meses tem que haver a reavaliação então letra B bonitinha resumindo aqui quimio proflaxia primária para tuberculose e também aleitamento materno Felipe e agora o que a gente vai falar a gente vai né sair ali de tuberculose com possível infecção daquele recém-nascido para falar de outra infecção em recém-nascido uma infecção congênita nesse caso sífilis congênita a sífilis congênita é um mundo tá é uma doença que tem várias formas de apresentação clínica mas a agente teológica é o mesmo é o teraponema pálido tá esse teraponema pálido ele causa infecção seja em adulto seja em criança seja congênito seja adquirido só que você precisa entender que a sífilis congênita vem nos últimos anos passando por aumento na quantidade de casos diagnosticados seja porque estamos testando mais lembra que a gestante faz teste no pré-natal na admissão para o nascimento mas também porque nós tivemos quebra do fornecimento da penicillinobenzatina essa penicillinobenzatina é o tratamento da gestante para justamente reduzir o risco dessa criança ter sífilis congênita e essa sífilis congênita ela tem apresentações das mais variáveis como a gente já comentou ela pode ter sintomas inespecíficos como é o caso da hepatomegalia rastro cutâneo icterícia linfadenopatia são manifestações que podem acontecer em outras doenças em outras infecções congênitas mas a gente também pode ter sintomas específicos da sífilis como é o caso das manifestações da sífilis congênita precoce aquela que vai ter manifestação antes de 2 anos de vida e vai ser marcador da inflamação tessidual causado pelo treponema pálido a gente lembra muito de piramunia alba a gente lembra muito das alterações hematológicas a gente lembra também pessoal sabe do que da rinite daquele pênfigo palm plantar da periostite daquela situação que nós chamamos de paralisia de parro né então a pseudo paralisia de parro por causa da dor causada pela periostite então isso tudo é uma manifestação que chama a atenção para a sífilis e a gente também tem manifestações da sífilis congênita tardia em que as manifestações aconteceram depois de 2 anos de idade e geralmente está associada a estigmas da sífilis como é aquela fronte olímpica tibia em sabre dentes de Hudson então isso é o mais característico da sífilis congênita em relação a manifestação clínica só que o que mais cai em prova e o que você mais encontra na sua prática é o que Felipe é a condução é como é que você chega na indicação da investigação indicação do tratamento porque principalmente os estigmas da sífilis são preveníveis pelo tratamento adequado então se você dá o diagnóstico correto investiga de forma correta e trata corretamente você previne que o paciente tenha manifestações que vão ser levadas para o resto da vida então vamos lá comigo para a gente entender como é o manejo de uma criança exposta então a primeira situação é a mãe teve sífilis ou está com sífilis baseado nisso a criança vai ser exposta e você vai precisar definir qual é o segmento a ser dado três parâmetros precisam ser sempre avaliados o histórico materno de tratamento as manifestações clínicas e o exame físico do recém-nascido e a comparação entre o VDRL da mãe e do recém-nascido então a primeira coisa é ser avaliado o histórico materno de tratamento então para eu considerar uma mãe adequadamente tratada ela tem que ter feito tratamento com penicilina benzatina com doses e intervalos de acordo com o estágio clínico então é uma sífilis de origem de tempo indeterminado então ela vai ter que fazer três doses com intervalo semanal de 2,4 milhões cada aplicação ah Felipe e tem alguma coisa de duração do tratamento sim ela precisa ter começado o tratamento de sífilis congênita 30 dias antes do parto pelo menos depois que você avalia o histórico materno você vai ter que examinar a criança a maioria dos casos de sífilis congênita são assintomáticos ou apresentam aqueles achados inespecíficos mas se a questão fala de presença de lesões cutâneas principalmente o pênfigo hepato plenomegalia e a pseudoparalisia de parro deve ser sífilis congênita chame a atenção na sua cabeça porque deve estar lá nas hipóteses diagnósticas e a comparação do VDRL Felipe como é que eu faço eu vou fazer uma coleta em sangue periférico não pode ser do cordão umbilical e você vai comparar esse VDRL esse VDRL ele precisa ser duas ou mais titulações do da mãe então você pegou o VDRL do recém-nascido e ele é de 1 para 16 quanto é o VDRL da mãe? ah o VDRL da mãe é 1 para 2 ou seja 1 para 2 vai ser 1 para 4 depois 1 para 8 para depois ser 1 para 16 então veja 1 para 16 é duas titulações ou mais do da mãe então esse VDRL da criança ele é significativo então isso pessoal sempre precisa ser levado em conta na hora da avaliação dessa criança e se você tem uma criança de risco o que que você vai fazer? você vai coletar o VDRL se você não coletou anteriormente você vai fazer um raio de ossos longos você vai colher um hemograma e vai fazer também um líquor são exames que precisam ser feitos para definição de conduta então basicamente tudo isso precisa ser feito de modo a você definir qual é o manejo da criança e aí de novo não adianta você fugir um pouco disso por exemplo testes treponêmicos podem ser utilizados na avaliação da sífilis congênita? não tem que solicitar o VDRL é o mais utilizado ah Felipe tem outro teste a ser feito? tem a gente tem outros testes não treponêmicos mas os testes treponêmicos não são utilizados na condução da sífilis congênita então se a questão fala lá FTABS fala do TPHA pessoal não está correto você tem que seguir com testes não treponêmicos porque esses testes aqui eles podem ter transmissão da mãe para o filho então se você tem transferência ele não é fidedigno para a sua avaliação e aqui no MR a gente utiliza o mnemônico que é o ARMEN lembrando de RIMEN mesmo então aqui é o ARMEN o que é o ARMEN? são os parâmetros de avaliação das nossas crianças com possíveis sífilis congênita então olha comigo aqui eu começo lá com a mãe inadequadamente tratada então ARMEN mãe adequadamente tratada ou não o paciente vai ter o exame que tem R então ARMEN o exame que tem R é o VDRL e o MEN também é de manifestações clínicas a criança é ou não sintomática então ARMEN mãe inadequadamente tratada manifestações clínicas o exame que tem R o VDRL com isso aqui você não erra a questão porque a primeira pergunta a ser feita é a mãe foi ou não adequadamente tratada se a mãe não foi adequadamente tratada ou seja ela é inadequadamente tratada minha criança tem sífilis congênita se ela tem sífilis congênita ela é criança de risco vai ter que fazer exames e vai ter que iniciar antibiótico que exames VDRL vai fazer o líquido raio-x de ossos longos e hemograma depois que você faz esses exames e examina a criança você vai estratificar se todos os exames são normais então VDRL negativo alteração inexistente no raio-x líquido normal hemograma normal exame físico normal você pode fazer a benzatina dose única se o meu paciente tem algum dos exames alterados tem 10 dias de antibiótico já prescrito só que tem a diferença se o líquor está alterado eu tenho o neurociflis obrigatoriamente tem que ser cristalina se o líquor é normal eu posso fazer a cristalina mas também posso fazer a procaína geralmente a procaína é feita porque é dose única pode ser feita de forma intramuscular se a mãe ela foi adequadamente tratada a gente vai para a segunda pergunta o VDRL do recém-nascido é ou não alterado ele é duas ou mais titulações da mãe se ele for pessoal é sífilis congênita também você indica o restante dos exames e vai indicar antibiótico dependendo se tem alteração do líquor ou não mas se o meu paciente tem uma mãe adequadamente tratada o VDRL dele não é duas titulações ou mais da mãe eu vejo as manifestações clínicas se o meu recém-nascido não tem sintomas ele é apenas um exposto segmento de rotina se ele tem alguma alteração no exame físico aí você vai atrás do VDRL se o VDRL é positivo é sífilis congênita tem que colher o restante dos exames e tem que indicar antibiótico com base na alteração do líquor ou não se o VDRL é negativo você vai procurar outra etiologia principalmente outras infecções congênitas entendeu? AR ME vamos lá utilizar isso na prática tem um paciente aqui que é filho de uma mãe de 25 anos de idade que tem lá 37 semanas e 4 dias de idade gestacional nasceu com 2,180 kg foi pequeno para a idade gestacional a mãe compareceu a 3 consultas apenas no pré-natal e não realizou os exames só que na sala de parto colheram o exame fizeram o TPHA que é um teste treponêmico que foi positivo e o VDRL de 1 para 32 teste HIV hepatite B hepatite C tudo normal aí lá na história ela disse que a gestante teve o mesmo problema na última gestação ano e meio que tinha feito bezetacil duas injeções por dia ou seja 2,4 milhões de unidades duas vezes com intervalo de uma semana entre elas chegou a fazer controle um ano após o tratamento quando o VDRL era de 1 para 2 então era 1 para 2 e agora é 1 para 32 pessoal o que aconteceu? ou uma reinfecção ou a mãe não foi adequadamente tratada então essa mãe ela é inadequadamente tratada independente do que tenha de exame da criança então essa criança tem sífilis congênita porque a mãe é inadequadamente tratada lembra? ARME mãe adequadamente tratada manifestações clínicas o exame que tem R o VDRL se a mãe é inadequadamente tratada já que não teve né pessoal manutenção do VDRL o VDRL subiu da mãe acabou a conversa você já sabe que é sífilis congênita se é sífilis congênita o que eu faço? colho todos os exames da criança colho o VDRL colho lá raiz de ossos longos hemograma faço o líquor e avalio qual antibiótico que eu vou fazer aí ele fez pessoal os exames e o VDRL desse recém-nascido foi de 1 para 8 então tem um exame alterado se tem um exame alterado pessoal não tem o que discutir tem que fazer ou cristalina ou procaína de acordo com o líquor então a letra A fala dose de penicina benzatina não pode só se a criança fosse assintomática e todos os exames fossem normais inclusive o VDRL negativo a letra B fala colher VDRL seriado claro que não você tem que tratar essa criança letra C colhe hemograma faz o X de ossos longos e dependendo dos resultados colhe líquor não o líquor já está indicado letra D não investigue nem trata pelo amor de Deus isso está errado e a letra E é a resposta você colhe hemograma faz o líquor raia o X de ossos longos e inicia o tratamento com penicina cristalina porque depois do líquor você define se fica cristalina se vai para procaína então colocar cristalina na letra E não está de todo errado por isso que essa é a nossa resposta ainda andando aqui do ponto de vista pessoal de neonatologia a gente vai falar sobre reanimação neonatal reanimação neonatal é um tema que teve atualização nesse ano e que pode cair na sua prova já atualizado então o que a gente lembra muito de reanimação neonatal a gente lembra que toda criança ao nascer vai precisar responder três perguntas ou seja se ela tem 34 semanas ou mais se ela tem um bom tônus um tônus muscular inflexão e também se ela está respirando de forma regular ou chorando se todas as perguntas tem como resposta sim o que eu faço? cuidado de rotina junto à mãe sempre reavaliando essa criança de forma contínua a gente também vai lembrar que esses cuidados envolvem o clampeamento tardio do cordão umbilical desde que a circulação placentária esteja intacta porque se eu tenho descolamento prematuro de placenta eu tenho um nó verdadeiro de cordão prolápido no cordão independente se a criança nasceu bem ou não eu vou ter que clampear mas se a circulação placentária está intacta eu vou avaliar a idade estacional se a criança tem 34 semanas ou mais eu vou deixar no mínimo 60 segundos para fazer o clampeamento menos de 34 semanas o mínimo de 30 segundos além desse clampeamento tardio eu vou fazer o estímulo ao aleitamento materno na golden hour como a gente já comentou aqui nessa semana da aprovação e a gente também vai fazer a aplicação da vitamina K para prevenir a doença hemorrágica do recém-nascido mas com certeza o que tem mais chance de cair é o fluxograma de reanimação no natal então a gente tem né pessoal uma sequência a ser seguida e você tem que seguir a sequência para acertar a questão na prova então primeiramente aquela criança que teve a vitalidade comprometida você pode fazer o que? o estímulo tátil o estímulo tátil é recomendado você vai fazer o estímulo tátil no doce da criança no máximo duas vezes na tentativa que ela inicie a respiração antes do clampeamento ah Felipe então eu tenho que esperar os 30 a 60 segundos para fazer o clampeamento não criança que tem vitalidade comprometida tem que ter clampeamento imediato a única coisa que você vai fazer é estímulo tátil estímulo tátil clampeia o cordão não é para esperar depois do estímulo tátil o que você vai fazer? você vai pegar essa criança para aplicar os passos iniciais e os passos iniciais vão ser feitos em 30 segundos e aqui a gente coloca o mnemônico PSPA então você vai prover calor para essa criança colocando ela num berço aquecido com fonte de calor radiante campos aquecidos aí você vai secar a criança então seca o polo cefálico despreza os campos úmidos vai posicionar a criança com a leve extensão da cabeça para fazer retificação da via aérea e vai aspirar as vias aéreas a boca da criança se houver secreção obstruindo essa respiração do menor depois dos passos iniciais você vai avaliar a criança avaliar o que? se ela agora tem uma frequência cardíaca de 100 ou mais e se ela tem uma respiração regular se a minha criança apresenta esses dois objetivos terminei a reanimação na natal por aqui pode fazer a conduta de rotina se essa criança tem um desses ou ambos alterados ou seja não atingiu os objetivos eu vou ter que indicar a próxima etapa da reanimação na natal que vai ser a aplicação da ventilação com pressão positiva por máscara facial lembrando que antes disso ou de forma concomitante eu vou monitorizá-la então aquela criança que fiz os passos iniciais não atingiu os objetivos eu peço para quem está lá me auxiliando colocar o oxímetro no pulso direito para avaliar a saturação colocar o cardioscópio de três pontos para avaliar a frequência cardíaca e ao mesmo tempo eu já estou pegando aqui a bolsa a válvama máscara para aplicar a VPP essa VPP é aplicada por 30 segundos lembrando que se a criança tem 34 semanas ou mais de área estacional vai ser a ambiente e se ela tem menos que 34 semanas eu inicio com a FIDEO2 de 30% depois desses 30 segundos a gente reavalia a criança reavalia o que? se ela atingiu ou não os objetivos se ela atingiu os objetivos parei a reanimação na Natal por aqui Felipe não atingiu ainda os objetivos o que que eu faço? checo a técnica da ventilação com pressão positiva e aplico a VPP por mais 30 segundos depois desses 30 segundos o que que a gente faz? ver se a criança atingiu os objetivos atingiu os objetivos parei a reanimação na Natal Felipe não atingiu os objetivos aí pessoal a gente vai para a outra etapa da reanimação na Natal que agora é a intubação orotraqueal então eu vou intubar a minha criança para aplicar a ventilação com pressão positiva pela cânula orotraqueal só que tem um detalhe né a gente pode hoje de acordo com a atualização desse ano considerar a máscara laríngea no lugar do tubo orotraqueal naquelas crianças que tem 34 semanas ou mais então em 2022 houve a recomendação que você pode considerar essa máscara laríngea no lugar do tubo lembrando que essa ventilação com pressão positiva seja no tubo orotraqueal seja na máscara laríngea vai ser feita por mais 30 segundos depois que você fez esses novos 30 segundos o que você vai avaliar se ele atingiu os objetivos eita a criança tem a frequência cardíaca acima de 100 está com respiração regular posso avaliar a extubação da criança e fazer o acompanhamento sequencial de rotina ah Felipe a criança teve um fator de risco muito importante é muito prematura posso levar a intubada para a UTI posso pessoal mas lá para a reanimação no natal você não segue mais a sequência ah Felipe mas e se a criança tem uma frequência cardíaca agora depois da ventilação no tubo orotraqueal entre 60 e 100 o que eu faço? mando para a UTI porque a sequência de reanimação no natal agora depois da criança intubada é frequência cardíaca abaixo de 60 eu só faço a sequência da reanimação no natal depois do tubo se meu paciente tiver uma frequência abaixo de 60 e se essa frequência atingiu esse valor bota a concentração de oxigênio mais alta possível de 60 até 100% e aplica a massagem cardíaca compressão torácica essa compressão torácica agora não vai ser mais 30 segundos vai ser feita por 60 segundos de forma sincronizada com a ventilação compressão positiva a gente faz 1 2 3 e ventila então são 3 compressões para uma ventilação então esse meu paciente fica fazendo compressão e ventilação por 60 segundos e você checa a resposta meu paciente continua com frequência cardíaca abaixo de 60 qual é a próxima etapa e a última etapa vai ser a aplicação de drogas essas drogas são aplicadas aonde? principalmente através de um acesso umbilical venoso então a gente vai lá e cateteriza o umbigo da criança Felipe, não conseguir cateterizar intraóssia é a opção e se ainda assim você não conseguir você pode fazer pela via traqueal mas lembre que a absorção ela é errática então em geral a gente prefere cateterismo umbilical ou a intraóssia e que drogas eu posso utilizar? adrenalina e ainda um expansor de volume soro fisiológico quando você acha que teve perdas ah, tem o descolamento prematuro de placenta e a criança muito pálida posso fazer o soro fisiológico na tentativa de fazer com que essa criança ela volte então vejam que essa reanimação neonatal agora ela está mais florida tem várias atualizações que podem ser cobradas mas essa questão aqui é de 2022 vejam comigo criança 38 semanas tem respiração adequada tônus muscular e inflexão ou seja tem mais do que 34 semanas tem um bom tônus e a respiração está adequada ah, Felipe tem líquido amniótico meconeal o que é que eu faço? eu esqueço isso não muda minha conduta inicial com base nesse caso qual é a sequência correta de procedimentos para o paciente? opa respondeu as três perguntas com sim o que é que eu faço? cuidados de rotina clampeamento tardio do cordão umbilical com isso a gente anula letra B letra C e letra D nessa época existia a recomendação que crianças com essa idade estacional fizessem o clampeamento entre um a três minutos hoje é no mínimo 60 segundos então notem que a letra A e a letra E trazem esse conceito só que a letra A pede para fazer aspiração de bocas e narinas tem indicação? claro que não porque minha criança está bem então o que eu faço? eu faço o clampeamento oportuno do cordão posiciono a criança no abdômen no torox materno enquanto eu vou aguardando esse clampeamento então resposta letra E conduta mais adequada porque a criança nasceu bem e vamos dando segmento ainda no período neonatal para falar sobre icterícia neonatal aquele amarelinho que é tão comum nos alojamentos conjuntos e nos consultórios de pediatria das primeiras semanas de vida então a icterícia neonatal pessoal ela pode ser o que? fisiológica inclusive a grande maioria das icterícias neonatais mas o que que seria fisiológico? o que que é normal? então a icterícia fisiológica ela pode acontecer em até 50% dos recém-nascidos ela é fisiológica então ela é benigna e ela é irreversível tem o início tardio geralmente após 24 a 36 horas e ela é as custas de bilirrubina indireta então a hiper bilirrubinemia indireta geralmente os níveis que o paciente pode chegar dessa bilirrubina é de até 12mg por decilitro quando a criança é termo e até 15mg por decilitro se ela é prematura é interessante que nós temos picos e durações que diferem em relação ao termo e também em relação ao prematuro então por exemplo o pico da icterícia fisiológica no termo é ali por volta do terceiro quinto dia de vida no prematuro entre o quinto e o sétimo dia já em relação ao desaparecimento ou seja a duração que essa icterícia pode ter é de 7 a 10 dias para o termo 10 a 14 dias se for prematura então notem que é uma coisa mais prolongada então isso pessoal é característica da icterícia fisiológica e o mais interessante para nós na prática é saber o que é patológico Felipe o que é patológico quando é que eu penso que é uma icterícia patológica nós temos alguns sinais alguns sinais de alarme para essa situação por exemplo eu vou ter um alarme para a icterícia patológica se a icterícia ela começou antes de 24 36 horas de vida então ela foi muito precoce eu também penso na icterícia patológica se a duração é maior do que eu espero então no termo se passa de 10 dias no prematuro se passa de 14 dias ah Felipe se a icterícia estiver muito intensa ela vai acometer mais zonas de Kramer então se eu tenho comprometimento depois da zona de Kramer 3 também fico preocupado com a patologia também vou dizer quando meu paciente tem colestase ou seja bilirrubina direta acima de 2 ou 20% do total isso é interessante porque notem que é a icterícia fisiológica e as custas de indireta eu também vou ficar preocupado quando eu tenho colúria e ou a colia fecal que está muito associada a essa colestase a gente também fala muito sobre o aumento da bilirrubina mais intenso 5mg por decilitro em 24 horas ou 0,5mg por quilo por hora níveis de bilirrubina que precisam de fototerapia muito associada a zonas de Kramer avançada e ainda alterações no exame físico notem que algumas dessas patologias elas tem lógica para você pensar por exemplo icterícia precoce eu me preocupo com o que? causas hemolíticas por que? porque causa hemolítica incompatibilidade materno-fetal vai cursar com icterícia mais rápida da mesma forma que se eu tenho alteração no exame físico como palidez hepatosplenomegalia peteca edema catarata corioretinita eu penso em quem? em tostes naquelas infecções congênitas como a sífilis que a gente acabou de comentar então tudo isso tem motivo e a gente tem que saber como é o manejo é claro que a gente tem uma preocupação mais especial com as causas hemolíticas porque elas tem um prognóstico muito reservado quanto a icterícia então como é que a gente faz a diferenciação das causas hemolíticas de querença no natal? se liga nós temos as duas principais incompatibilidade a BO e incompatibilidade RH a BO você pode diferenciar porque a mãe vai ser O recém-nascido vai ser A ou B na RH lembrem que em geral você tem a sensibilização prévia então é costume que não seja primigesta a mãe seja RH positiva e o recém-nascido negativo mas existem outras características que a gente pode lembrar essa daqui é a DICMR primeiro em relação a frequência quem é mais frequente? a BO tem três letras RH tem duas então quem é mais frequente? a BO segunda característica que é dica aqui pra gente sobre gravidade o RH é ruim então a RH ela é mais grave do que a BO e por fim a gente lembra da diferenciação através do cúmbis então enquanto a BO eu posso ter um cúmbis positivo ou negativo em geral é mais negativo do que positivo no paciente com RH sempre vai ser positivo então isso aqui é muito marcante na hora de fazer uma questão e aí você pode se perguntar pensei no ecterícia que começou de forma precoce progrediu de maneira rápida mas meu paciente nem é incompatibilidade materno-fetal a BO e nem RH pode ser o que dentre as casas hemolíticas deficiência de G6PD então tá lá um paciente com reticulócito alto hemoglobina e hematócito em queda com ecterícia mais precoce e não é a BO não RH pense em G6PD e depois que você dá o diagnóstico pensa na etiologia você pode se perguntar né como é que é feito o tratamento então o tratamento ele se baseia principalmente em gráficos aqui por exemplo nós temos o gráfico de butane que é um gráfico que avalia o risco de evolução para hiperbilirubinemia significante ele divide as regiões em zonas de alto risco intermediário alto intermediário baixo baixo e baixo risco então ele coloca lá a idade da criança em horas coloca o valor da bilirubina e coloca você nessas faixas de gráfico se meu paciente ele é uma zona de alto risco em geral ele precisa da fototerapia o gráfico ideal para definir isso não é esse gráfico de butane mas as questões podem colocar isso na prova então geralmente alto risco fototerapia se meu paciente está em uma zona de intermediária alta você vai no mínimo manter o paciente internado para acompanhamento dos valores da bilirubina mas eu também posso depender de fatores de risco de quiterícia não natal com maior penetração licórica um paciente com menos idade gestacional indicar a fototerapia já na zona intermediária alta mas quando meu paciente está na zona intermediária baixa ou baixa você pode dar alto hospitalar com confiança mas Felipe se esse gráfico ele não é o gráfico de indicação de fototerapia qual é o gráfico? é um gráfico relativamente semelhante aqui a gente traz o gráfico para pacientes acima de 35 semanas de idade gestacional e isso aqui você vai colocar na faixa a depender dos critérios como assim? se o meu paciente ele não possui nenhum dos critérios ou seja ele não é menor do que 38 semanas e ele não tem fator de risco ele fica no nível mais alto que é o gráfico de baixo risco se o meu paciente ele tem um desses critérios ele é médio risco e se ele tem ambos os critérios ele é baixo risco a gente coloca ele quantidade de horas de vida dias de vida aqui embaixo e coloca o valor da bilirrubina encontrado e define se tiver ali nesse valor que está na curva ou 2 a 3 pontos abaixo fototerapia se tiver acima fototerapia com certeza mas abaixo desses 2 a 3 pontos do ponto que você localizou não tem indicação de fototerapia isso é bem interessante então olha critério 1 idade estacional porque quanto mais velha a criança menor a penetração da bilirrubina na barreira hematocefálica a barreira hematocefálica ela é menos permeável e o critério 2 são outros fatores de risco por exemplo doenças hemolíticas por causa da elevação rápida do nível de bilirrubina deficiência de 6PD que entra ali nas doenças hemolíticas não imunes a gente tem asfixia letargia albumina abaixo de 3 instabilidade da temperatura sepse e acidose como fatores de risco e a gente ainda tem um gráfico de sanguíneo transfusão que é um tratamento ainda mais digamos assim invasivo é um tratamento que precisa trocar o sangue da criança porque os níveis de bilirrubina estão muito altos e existe risco de kernícteros e de cefalopatia bilirrubina e caguda então a gente faz a mesma coisa coloca o paciente no gráfico coloca baseado nos critérios na curva de cima de baixo ou na do meio e define se meu paciente precisa ou não desse procedimento então sabendo disso a gente volta para a questão notem paciente 35 semanas paciente zona 3 de quiterícia com 48 horas de vida e o valor de 12.1 de bilirrubina total e ele quer saber o que você faria além de iniciar a investigação da etiologia da bilirrubinemia olha comigo pessoal nós temos aqui o gráfico de uma criança que vai ter 48 horas e uma bilirrubina de 12.1 ou seja mais ou menos aqui na zona de risco intermediário alto Felipe zona de risco intermediário alto seria aquela criança que eu manteria ela internada e a depender dos fatores de risco indicaria fototerapia estou correto? estou correto então olha para mim nas questões letra A fototerapia com determinação da irradiância emitida então sim essa é uma resposta letra B fototerapia associada a imunoglobulina novenosa de forma alguma não existe indicação dessa imunoglobulina para essa situação clínica e sanguíneo transfusão não a gente esperaria níveis mais elevados ou clínica de encefalopatia bilirrubínica aguda letra D oferta leite materno ordenhado por sonda controle de bilirrubina em 8 horas não você vai indicar fototerapia não tem necessidade de ordenhar o leite e a letra E transfusão sanguínea porta-enotostomia de casai não a gente não espera que o casai tenha esse quadro clínico geralmente a bilirrubina ela é às custas de direta então teria colia teria colúria e não foi descrito até porque a causa mais comum é hiperbilirrubinemia indireta para equiterícia no natal então aqui melhor resposta letra A fototerapia mas de novo a indicação principal de fototerapia seria pelo outro gráfico e não pelo normalgrama de butane como foi dado mas tudo bem foi assim que a questão cobrou a gente tem que saber qual é o padrão dessa banca e vamos dar sequência aqui mais uma questão falando sobre cardiopatias congênitas e das cardiopatias congênitas pessoal são o mundo tá mas de forma principal a gente tem que entender a anatomofisiologia principalmente a transição da circulação fetal para a circulação pós-natal então o coração né na verdade a circulação do feto dentro da barriga da mãe segue esse fluxo aí que tá na tela pra vocês então eu tenho uma placenta que se comunica com o ducto venoso levando o sangue da placenta para a veia cava ou seja rico em oxigênio rico em nutrientes esse sangue da veia cava chega no átrio direito no átrio direito existem dois caminhos primeiro através do forame oval direto para o átrio esquerdo que vai pro ventrículo esquerdo que vai pra horta como também através da tricúspide pro ventrículo direito e do ventrículo direito para a circulação pulmonar só que lembrem que a circulação pulmonar quando a criança ainda não nasceu ela é muito baixa a circulação pulmonar ela quase não acontece por quê? porque os pulmões estão cheios de líquidos e os vasos pulmonares estão vasoconstrictos então se os vasos pulmonares estão vasoconstrictos a resistência vascular pulmonar é muito alta então o sangue tem dificuldade de chegar nessa circulação e aí o que a gente tem no coração na circulação do meu feto uma estrutura chamada canal arterial ducto arterial então esse sangue que conseguiu chegar na artéria pulmonar ele ao invés de ir para o pulmão sabe o que ele vai fazer? ele vai pessoal para a horta direto através do canal arterial então nesse caso o que a gente vai ter que fazer? a gente vai ter que entender o que tem de mudança depois do nascimento dessa criança então por exemplo a criança depois que nasce ela tem uma queda importante da pressão pulmonar porque o líquido que está dentro do pulmão ele é expelido e os vasos pulmonares eles vasodilatam então na hora que eles vasodilatam a resistência vascular pulmonar ela cai ela cai primeiro de maneira drástica ali nas primeiras horas de vida mas continua tendo uma queda ao longo dos primeiros meses então veja o que é interessante o sangue que antes fugia da circulação pulmonar agora ele vai ter a tendência de ir para o pulmão já que a resistência vascular pulmonar ela é menor outro evento que acontece é o fechamento do canal arterial por que que fecha? por causa da presença de maior quantidade de oxigênio e redução dos mediadores inflamatórios principalmente as prostaglandinas então esse canal arterial aqui ele se fecha e aí com esse conhecimento vocês conseguem perceber a direção do sangue para esse coração que é a direção dos chants nas cardiopatias congênitas então o sangue ele sempre vai fugir de onde tem mais resistência para onde tem menos então se a resistência vascular sistêmica ela é maior do que a resistência vascular pulmonar que é o que acontece na grande maioria das vezes o que que vai acontecer? o sangue vai sair da circulação aórtica para a circulação pulmonar então o meu paciente vai aumentar a quantidade de sangue que vai para o pulmão cursando com o quadro de hiperfluxo pulmonar que é um tipo de classificação das cardiopatias congênitas então os chants serão esquerda e direita na maioria das vezes porque a circulação pulmonar tem menor resistência e aí sabendo disso a gente consegue entender essas classificações hiperfluxo pulmonar quando o pulmão recebe mais fluxo do que o normal principalmente por causa do chante esquerda e direita são exemplos persistência do canal arterial comunicação interatrial comunicação interventricular defeito do septo atraventricular nós temos as cardiopatias que o fluxo pulmonar ele não é mexido é o normofluxo pulmonar como é o caso por exemplo da coarctação da horta e a gente tem uma clínica de hipofluxo pulmonar quando eu tenho uma obstrução para esse fluxo por exemplo uma estenose pulmonar crítica um tetralogia de falou então o fluxo para o pulmão ele não vem em quantidade normal porque tem alguma coisa ali impedindo essa passagem então notem que as clínicas elas podem ser baseadas na forma que a cardiopatia altera a circulação do meu paciente então por exemplo o meu paciente pode ter um quadro clínico de insuficiência cardíaca com infecção respiratória de repetição desconforto respiratório interrupção nas mamadas sudorese polocefálico taquicardia cardiomegalia no raio x hepatomegalia até mesmo déficit pôndrio estatural inclusive a insuficiência cardíaca ela é mais comum nas cardiopatias de hiperfluxo então aquela criança que era oligosintomática era sintomática nos primeiros dias de vida e depois começa a ter mais clínica como essa justamente pela redução da pressão pulmonar que vai acontecendo ao longo dos dias já as cardiopatias de hipofluxo pulmonar o marcador clínico principal é a cianose então a gente sempre pensa a cianose deve ser uma cardiopatia congênita de hipofluxo pulmonar só que olha pessoal nem sempre a cianose é do coração pode ser também do pulmão por isso que a gente faz o teste da hiperóxia na tentativa de diferenciar a cianose causa cardíaca da causa não cardíaca qual é a diferença? você oferece oxigênio em grandes concentrações e nas causas não cardíacas ele vai aumentar a PA de O2 a pressão parcial de oxigênio arterial e nas causas cardíacas você pode oferecer o O2 que for e não tem resposta não sobe saturação não sobe PA de O2 então isso é bem interessante quem são essas cardiopatias cianóticas? ah é uma tetralúrgica de falou transposição de grandes artérias estenose pulmonar crítica então isso é bem característico e também tem a classificação se ela é cianótica temos as cardiopatias acianóticas aquelas que não possuem cianose e a gente também lembra que aqui no MR a gente coloca outro grupo de cardiopatia congênita que é a obstrução do ventrículo esquerdo ou seja, aquele paciente que tem uma obstrução no fluxo da aorta estenose aórtica crítica então paciente que pode evoluir com choque é um paciente que vai evoluir com ausência de pulsos ou diminuição de pulsos global interrupção do arcaórtico com quadro clínico bem semelhante hipoplasia do ventrículo esquerdo em que o paciente na hora que o canal arterial se fecha ele choca então a cardiopatia crítica que poderia ser diagnosticada de forma precoce principalmente ali, né pessoal ainda na maternidade para melhorar o prognóstico dessa criança e a gente também lembra por exemplo da coarquitação da aorta essa coarquitação da aorta pode evoluir com choque mas em geral os pulsos eles são assimétricos os metros superior direito e esquerdo são normais ou próximos dos normais e os pulsos dos membros inferiores são diminuídos lembra que também tem alteração da pressão arterial os membros superiores com pressões arteriais maiores do que os membros inferiores isso é bem característico então sabendo disso vamos voltar para a questão para a gente colocar isso na cabeça de forma genérica tá então Pedro seis meses assintomático vem para a consulta foi escutado um sopro sistólico no foco pulmonar e também um desdobramento fixo da segunda bulha a mãe fala realmente que não teve nada com Pedro ganho ponto estatural é adequado eles querem saber qual é o diagnóstico mais provável e a melhor explicação para os achados semiológicos então na hora que ela fala desdobramento fixo da segunda bulha a gente parte do pressuposto que o nosso paciente tá tendo o que? dificuldade em fechar a válvula pulmonar então ou eu tô aqui diante de uma situação que a válvula pulmonar tá acometida a gente lembra por exemplo da estenose pulmonar em que o desdobramento ele é bem amplo e também tem aquela situação em que o paciente tem hipertensão pulmonar e aí no caso da hipertensão pulmonar existe um desdobramento fixo da segunda bulha as custas né da diferença do fechamento da órtica com o fechamento da pulmonar então isso sempre tem que estar no nosso contexto então pensando nisso no hiperfluxo na hipertensão pulmonar vamos dar o diagnóstico da criança então como o paciente em 6 meses ele era assintomático não tinha cianose a gente pensa que isso tá acontecendo porque seu doente tá sofrendo as consequências da queda da pressão pulmonar de forma o que? contínua e progressiva então esse meu doente provavelmente tem a cardiopatia de hiperfluxo pulmonar ah Felipe mas se eu tenho tianose em válvula pulmonar poderia ter um desdobramento amplo dessa segunda bulha mas eu esperaria o que? uma clínica de cianose uma clínica também de hipofonese das bulhas então isso não foi descrito então por exemplo pensar na letra B eu não consigo imaginar ah Felipe a letra A comunicação interatrial cardiopatia de hiperfluxo às vezes o paciente é assintomático mas o chante é da direita para a esquerda não ele é da esquerda para a direita letra E comunicação interventricular principal cardiopatia de hiperfluxo que nós temos o sopro ocorre junto com o desdobramento fixo por causa do chante da esquerda para a direita não lembrem que o sopro da comunicação interventricular é um sopro em faixa e ele vai ser causado justamente pela passagem do sangue do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito então não é causado pelo chante a letra D fala da tratologia ele falou que vai ter um sopro principalmente da C e V a estenose pulmonar como fluxo ele realmente é diminuído ele não sopra tanto então você não espera que isso seja decorrente da tetralogia de Fallot e ele fala ainda hiperfluxo pulmonar e a tetralogia de Fallot é hipofluxo porque existe a estenose pulmonar e aí a resposta é que sobra a letra C apesar da gente sempre dizer que persistência do canal arterial é um sopro cisto diastólico já que tanto sopro como desdobramento fixo são decorrentes do hiperfluxo do chante da esquerda para a direita não é uma questão digamos assim muito rebuscada não é muito bem feita porque a gente esperaria que petrinsicana arterial viesse com esse sopro cisto diastólico que a estenose válvula pulmonar não fosse colocada ali que ele fala do desdobramento fixo que realmente é presente na estenose válvula pulmonar mas como não diz que tem cianose não fala de hipofonese fica menos provável mas assim abre muita margem de discussão mas é uma questão importante para você entender de maneira geral os grupos das cardiopatias congênitas dando continuidade aqui pessoal sobre ressuscitação cardiopulmonar em pediatria PCR em pediatria e suas características então toda a RCP ela começa com suporte básico de vida na pediatria que é um atendimento sem muito recurso então a gente inicialmente quando localizamos um paciente que está em colapso ou a gente presencia um colapso a gente para ajudar aquele indivíduo a gente precisa verificar a segurança do local depois de verificar a segurança do local a gente checa a responsividade do indivíduo e se ele realmente tiver a responsivo o que a gente vai fazer chamar ajuda e logo junto com chamar ajuda a gente vai tentar definir se ele está ou não em PCR se a gente checa pulso checa respiração no caso da pediatria os bebês que para o paus é criança menor de um ano a gente checa no pulso braquial e as crianças maiores de um ano pulso carotídeo e pulso femoral isso tem que ser feito em 10 segundos então você está lá palpando o pulso já está vendo se a criança está respirando se você definir que o seu paciente tem impulso mas ele tem uma respiração inadequada o que que tu faz ventilação de resgate uma ventilação a cada 2 a 3 segundos se o meu paciente ele tem uma bradicardia frequência cardíaca abaixo de 60 e sinais de hipoperfusão não responsivos a VPP ou seja encontrei uma bradicardia encontrei uma má perfusão o paciente tem ventilação inefetiva eu faço a VPP fiz a VPP e meu paciente melhorou vou definir via aérea para ele mas se eu fiz a VPP e ele não melhorou ou eu não identifiquei pulso central meu paciente não respira ele está parado você indica a RCP e a RCP pessoal ela vai se basear em que? CAB compressão via aérea e ventilação são ciclos de 2 minutos em que você vai trocar reanimadores você vai checar ritmo vai checar pulso então isso tudo tem que ser feito sobre compressão efetiva o que é que tem que acontecer 100 a 120 movimentos por minuto permitir o retorno do tórax antes da aplicação da nova compressão e a profundidade dessa compressão de mais ou menos um terço do tórax minimize interrupções o ideal é que 80% da reanimação seja comprimindo mas é aceitável a partir de 60% é o que nós chamamos de FCT fração de compressão torácica basicamente não é para perder tempo sempre é para comprimir quando você não estiver fazendo coisas que não permitam a compressão a via aérea para você manter ela pérvia a gente vai orientar a elevação do queixo uma leve extensão da cabeça para a retificação dessa via aérea e também você pode abrir mão da anteriorização da mandíbula e sobre as ventilações lembrem que a gente vai fazer com bolsa valva máscara aquela máscara cobrindo o nariz e boca sem deixar passar muito do queixo sem ter um vazamento grande aqui durante as ventilações material transparente para avaliar se vai ter secreção se vai ter corpo estranho e essa ventilação ela vai ser feita sincronizada então a gente faz quando tem um socorrista 30 compressões para duas ventilações e quando tem dois ou mais socorristas são 15 compressões para duas ventilações lembrando aquela técnica do C e do E então o C e o E é justamente para fixar essa máscara da melhor forma possível para não ter tanto vazamento ainda nessa assistência do suporte de vida a gente tem a necessidade da desfibrilação que pode ser feita no suporte avançado que aí é o desfibrilador porque você está dentro de uma instituição um serviço de saúde ou mesmo em uma ambulância mas você também pode ter o desfibrilador elétrico automático que é o DEA que ainda está no suporte básico de vida mas independente do dispositivo que você utilize antes de você pensar em desfibrilar você tem que conhecer os ritmos de parada cardio-inspiratória nós temos os ritmos não chocáveis atividade elétrica sem pulso ou seja AESP e assistolia que são os mais frequentes da pediatria e como é que você identifica? Então aqui atividade elétrica sem pulso tem um paciente que não tem pulso mas tem uma atividade elétrica organizada com P com QRS com onda T mas de novo o paciente não tem pulso por isso que é AESP atividade elétrica sem pulso e a gente tem a assistolia que basicamente é uma linha reta então você checa ganha o lado do desfibrilador você troca a derivação você avalia os cabos porque às vezes você pode ter assistolia porque tem algum problema na máquina então você garante que a máquina está funcionando você troca essas coisas na tentativa de definir se é realmente ou não uma assistolia é o que nós chamamos de protocolo da linha reta mas independente se é uma ESP ou uma assistolia não tem indicação de desfibrilação já os ritmos chocáveis tachicardia ventricular e fibrilação ventricular você vai chocar e esse choque vai ser feito quando você observar que traçado você pode observar esse traçado então é uma coisa regular mas que você não vê onda P que tem um QRS alargado isso aqui é um ataque cardia ventricular ou você pode encontrar um ritmo que é completamente anárquico que é uma fibrilação ventricular ambos os ritmos são sim ritmos chocáveis e você indica a desfibrilação essa desfibrilação é uma das etapas do tratamento da parada cardio-inspiratória outros procedimentos que podem ser feitos lá já no suporte avançado é a intubação orotraqueal e aí a gente vai ser sempre preferível utilizar tubos com CAF a gente vai administrar adrenalina o mais rápido possível seja através de um acesso venoso periférico seja através de um acesso intraóssio ela é uma droga utilizada tanto nos ritmos chocáveis quanto nos não chocáveis isso você tem que botar na cabeça e tem que fazer o mais precoce possível principalmente para os não chocáveis já que é a única coisa que você pode fazer além de comprimir manter a via aérea pérvia e fazer ventilações a gente também lembra pessoal que a dose da adrenalina é de 0,01mg por quilo a gente tem outras opções de drogas como a mildarona e lidocaína para os ritmos chocáveis refratários então o paciente não respondeu a choques não respondeu a adrenalina você pode abrir mão da mildarona ou lidocaína é um ou outro então as eficácias as evidências elas são semelhantes e a gente tem que lembrar da distribuição da carga que você vai colocar então a gente inicialmente começa com 2 a 4 joules por quilo se meu paciente é refratário você vai para 4 joules se ele é refratário você vai para 6, 8 até 10 joules por quilo ou o máximo daquele distribuidor e Felipe quando é que eu indico a distribuição? o mais rápido possível distribuidor está disponível vá lá e distribuí-lhe o seu paciente lembrando pessoal que na hora que você faz a intubação do paciente de novo preferindo tubos com CAF você vai tornar as compressões e ventilações independentes então lembra que quando você estava ventilando com bolsa vava máscara era 30 compressões para 2 ventilações com um só socorrista e se tivesse 2 ou mais era 15 compressões para 2 ventilações só que agora no paciente que já está entubado você vai manter 100 a 120 compressões por minuto com uma ventilação a cada 2 a 3 segundos ou seja 20 a 30 ventilações por minuto isso aqui foi uma das mudanças mais significativas do protocolo de parada em 2020 para a pediatria então isso é o que a gente está vendo caindo muito nas provas e pode não ser diferente na prova do Sul e São Paulo ainda que na parada cardiorrespiratória da pediatria durante a sua conduta durante o seu manejo você tem que lembrar das causas reversíveis de PCR por que isso? porque a PCR na pediatria em geral ela avisa que vai acontecer então a gente sempre pensa que a PCR pediátrica é um resultado final ou de insuficiência respiratória aguda ou de um choque nessa situação o ideal era que você tivesse identificado a piora clínica do paciente e tivesse intervido antes de ele evoluir com parada mas se ele evolui com parada você tem que lembrar dos 6Hs e dos 5Ts são causas reversíveis que se você manejar de forma adequada lá no momento da PCR a gente consegue resolver na pediatria mais frequente são os 6Hs como a gente vai ver agora então Hs hipoglicemia hipovolemia hidrogênio para lembrar de acidose hipóxia hipo ou hipercalemia hipotermia e o T Filipe trombose coronariana que seria o infarto agudo do miocárdio trombose pulmonar tamponamento cardíaco tensão no tórax ou seja pneumotórax e intoxicações os tóxicos então sabendo disso tudo sobre o manejo sobre as indicações de determinadas condutas na PCR pediátrica vamos voltar para a questão paciente tem 3 anos de idade estava em tratamento de pneumonia choque septic então ele já evoluiu grave choque insuficiência respiratória então ele tem duas causas aí de parada aí meu paciente teve uma parada cardiorrespiratória em assistolia ritmo não chocável com base nesse caso qual a melhor sequência de atendimento para o paciente então veja meu paciente tem assistolia se ele tem assistolia ou ritmo não chocável qual é o manejo CAB e adrenalina adrenalina o que? precoce Filipe eu tenho dois ou mais socorristas provavelmente sim estou dentro lá de uma unidade de terapia intensiva então aqui qual vai ser a sequência 15 compressões para duas ventilações não por quê? porque ele já está em ventilação mecânica ele já está entubado então se ele já está entubado é 100 a 120 compressões por minuto e 20 a 30 ventilações por minuto então vamos para as alternativas letra A epinefina imediata reanimação cardiopulmonar por 2 minutos relação compressão ventilação 15 e 2 não não é 15 e 2 é 100 a 120 compressões por minuto 20 a 30 ventilações por minuto letra B fala da relação 30 para 2 também está errada letra C epinefina imediata reanimação cardiopulmonar por 2 minutos com 100 a 120 compressões por minuto contínuas e uma ventilação a cada 2 a 3 segundos ou seja 20 a 30 por minuto resposta letra C letra D fala da reanimação por 2 minutos compressão ventilação 15 e 2 não e a letra E fala 32 também está errado então notem Suí e São Paulo cobrando o que mudou a partir de 2020 então isso muito importante para a gente dando continuidade ainda do ponto de vista eletrocardiográfico a gente vai falar de um tema que de vez em quando cai na prova de Suí e São Paulo taque cardíaco supraventricular na pediatria por que eu estou dizendo isso? porque o manejo é diferente pessoal então lá no adulto quando você tem instabilidade choca o menino faz cardioversão aqui não e a gente vai ver justamente isso quando é que eu penso no ataque supra na pediatria? então a gente vai ter um paciente com taque cardíaco e a gente sempre lembra que bebês menores de 1 ano seriam a frequência cardíaca acima de 220 e crianças que seriam acima de 1 ano seriam acima de 180 essas denominações bebês, crianças é do paus então não se incomoda muito com esses nomes a gente também vai ter um paciente que no eletrocardiograma tem ausência de onda P é um achado da taque supra e o que vai ser estreito e regular então você vai ter um intervalo RR que ele é o que? regular ele se replica e esse QRS é estreito já que é uma coisa supra ventricular de condução então vamos lá para a conduta então na hora que você já definiu o que é um ataque supra ventricular você vai se perguntar tem ou não comprometimento cardiopulmonar? ah Felipe o que é o comprometimento cardiopulmonar? então é um paciente com alteração do estado mental é um paciente com sinais de choque ou com hipotensão se ele tiver qualquer uma dessas pessoal ele tem comprometimento cardiopulmonar tem conduta diferenciada? tem conduta diferenciada você vai ter que resolver a vida do seu paciente se ele tiver um acesso seja venoso seja intraóssio você vai poder fazer a adenosina que é uma medicação que sim tem eficácia em acabar com essa ataque supraventricular mas se você não tiver acesso ou o paciente for refratário a adenosina você precisa cardioverter lembrando que essa cardioversão é uma dose menor de carga elétrica do que a disfibrilação então a disfibrilação é 2 a 4 joules por quilo a cardioversão é 0,5 a 1 joule por quilo lembrando que você tem que sincronizar o disfibrilador tá? então você não pode deixar ele sem sincronizar pelo risco de você deteriorar aquele ritmo elétrico Felipe então se tem comprometimento cardiopulmonar eu tenho que resolver tento resolver com droga se eu tenho acesso se meu paciente é refratário e não tem acesso eu vou resolver cardiovertendo e se meu paciente ele não tem comprometimento cardiopulmonar o que que eu faço? eu posso tentar as manobras vagais então eu faço as manobras vagais vai assoprar no êmbolo de um canudo vai assoprar no êmbolo de uma seringa vai colocar o gelinho ali no globo ocular sem fazer compressão tá pessoal então a gente vai fazer isso muito bem feito posso ter reversão? posso e se meu paciente não reverte? aí eu vou fazer a cardioversão química com o uso da adenosina então esse daqui é o protocolo do PAOS para ataque supraventricular na pediatria então vamos lá para a questão tem um paciente de 3 meses que está com batedeira a 3 horas foi levado para emergência e monitorado o paciente está irritado está agitado tem tempo de enchimento capilar de 7 segundos está chocado tem impulsos periféricos finos está chocado tem uma pressão arterial de 57 por 32 ou seja é um paciente também em potência dentro dos tratamentos abaixo qual é a melhor conduta? aí ele deu eletro o que é que tem no eletro? um QRS estreito você não vê onda P e os intervalos R e R são o que? regulares então meu paciente tem uma taxa supraventricular então você tem dúvida disso eita então meu paciente pensando nisso qual é a conduta? ele está instável se ele tiver acesso venoso vou fazer adenosina seja venoso seja intraóssio se meu paciente for refratar adenosina ou eu não tiver o acesso tem que cardioverter o meu paciente carga elétrica 0,5 a 1 joule por quilo letra A pede para fazer manobra vagal tem indicação? não meu paciente é instável letra B faça adenosina na dose de 0,1mg a quilo? sim, essa é a dose da adenosina letra C fala de cardioversão só que dá uma dose muito alta é a dose da desfibrilação está errado letra D está errado desde o início porque fala de desfibrilação a letra E pede para expandir o paciente se você expandir o paciente nessa condição você tem potencial de piorar o quadro clínico dele você tem que resolver o problema de ritmo antes de pensar em outras medidas por isso resposta letra B dando sequência aqui a mais outra questão agora entrando na seara de infecções respiratórias vamos falar sobre faringa amidalite só que faringa amidalite está dentro de um grupo das infecções respiratórias e aqui no MR a gente sempre gosta de estratificar para você entender e pensar pessoal criticamente na hora de definir sua melhor resposta principalmente quando você tem um tema muito amplo então aqui no médico residente a gente não só divide a via aérea em superior e inferior a gente coloca a via aérea no meio que é a via aérea média doenças perigóticas e aí vamos no esqueminha a questão falou de um paciente que tem tosse, febre é um paciente que tem nariz escorrendo e entupido é um paciente que tem odinofagia deve ser infecção respiratória na grande maioria das vezes essa é a dupla tosse e febre infecção respiratória quando você tem infecção respiratória tente estratificar eu estou falando da via aérea superior eu estou falando da via aérea inferior ou eu estou falando da região perigótica por que isso? porque as patologias são diferentes então na hora que você tem uma criança que não tem taquipneia não tem estridor e não tem alteração da auscuta pulmonar você deve estar falando de infecção de via aérea superior então otite faringa amidalite você pode estar falando de um resfriado de uma sinusite de uma gripe então infecção de via aérea superior já quando você tem um paciente que tem estridor tosse metálica roquidão e uma frequência respiratória que pode ser alta pode ser normal você provavelmente está falando de uma doença periglótica são a síndrome do Krupp principalmente epigotite aguda a gente também lembra muito da laringite viral e a gente não pode esquecer da traqueite bacteriana são os três quadros clínicos mais importantes dessas doenças e se o meu paciente ele tem taquipneia tem auscuta alterada e principalmente ele não tem estridor eu estou falando de um comprometimento baixo tá? pneumonia bacteriana típica e aí você lembra muito da auscuta localizada do achado auscutatório em um local apenas posso ter uma pneumonia bacteriana atípica mas aí o quadro clínico é mais florido meu paciente pode ter auscuta difusa tem a pneumonia viral que também você espera um paciente que está em geral mais preservado com a auscuta mais difusa e tem ainda bronquilite viral aguda né? que é um quadro de sibilância nesses pacientes com a auscuta também difusa então vejam que estratifiquei o negócio consigo resolver qual é a patologia mais provável naquela situação então voltando para o tema de agora que é a faringa amidalite estreptocócica né? na verdade é a faringa amidalite de maneira geral a gente tem que falar da principal que é a faringa amidalite estreptocócica por que Felipe? porque esse quadro clínico é o que tem maior potencial de gravidade não gravidade imediata mas uma gravidade posterior principalmente pelo risco de febre reumática então a faringa amidalite estreptocócica é aquele quadro clínico de faringa amidalite em crianças de 5 a 15 anos é o período de maior incidência esses pacientes eles vão ser acometidos pelo estreptococo qual estreptococo? o estreptococo beta-hemulítico do grupo A ou estreptococcus piogens esse quadro clínico ele infelizmente ele é muito amplo tá? nenhum sinal nenhum sintoma ele é patognomônico de conseguir diferenciar a etiologia bacteriana estreptocócica de outras etiologias principalmente a etiologia viral por que que eu tô falando disso? porque os vírus dentro das infecções expiratórias e não é diferente na faringa amidalite são os principais agentes etiológicos então óbvio tem alguns dados que fazem uma causa ser mais sugestiva do que outra mas não é patognomônico então olha comigo se você pega uma criança que tem um quadro de início súbito de febre mais alta acima de 38 graus uma dor de garganta que realmente impede a criança de comer ela não tem sintomas respiratórios outros então não tem coriza não tem obstrução nasal não tem conjuntivite tem andenomegalia cervical anterior dolorosa tem um racha escarlatiniforme com sinal de filatóve sinal de pástia e na horoscopia você vê exudato vê petequia provavelmente é bacteriano tá? mas você de novo não consegue dar esse diagnóstico sozinho já na etiologia viral você tem mais digamos assim coisa pra pensar nela até porque ela é mais comum então se você pega uma criança que tem ah tem adenofagia tem lá uma hiperemia pode ter exudato pode ter afta pode ter úlcera mas tem sintoma respiratório alto tem coriza obstrução nasal espirro eita deve ser vírus eita tem conjuntivite realmente deve ser vírus ah tem roquidão tem splenomegalia eita deve ser vírus ah tem sintoma gastrointestinal tem adenopatia generalizada pessoal um paciente com esse quadro clínico deve ser vírus então nesse caso você pode sim manter uma conduta expectante ah Felipe mas na horoscopia eu não consigo ver alguma coisa assim dizer olha é bacteriana é viral resposta é não porque tanto você pode ter exudato na bacteriana como também na viral hipoteca você também pode ter em ambas então notem você infelizmente não consegue definir o diagnóstico através apenas do quadro clínico só que tem uma regra se você acha que é vírus por causa do quadro clínico provavelmente é vírus mas quando é bacteriano ainda assim a chance é que seja mais viral do que bacteriano então quando você pensar em etiologia bacteriana da faringamidalite você vai precisar me provar e como é que você prova você vai ter que ver o bicho ou encontrar indícios do bicho então você vai ter que encontrar quem? estreptococo beta-hemulítico e grupo A você pode fazê-lo através do teste antigênico rápido que sai ali na hora e define a conduta de forma imediata e nesse mesmo momento você colhe a cultura que demora 48, 72 horas para o seu resultado se esse teste antigênico rápido ele vem positivo você pode indicar o tratamento qual é o tratamento? penicilina benzatina dose única Felipe não toma penicilina benzatina pode fazer a penicilina oral por 10 dias mas de novo a adesão é mais difícil e como opções a amoxicilina e nos alérgicos os macrolídeos mas Felipe e se o teste antigênico rápido ele vem negativo o que eu faço? pessoal a gente faz analgésico faz antitérmico e aguardaria o resultado da cultura se a cultura vem negativa não era o estreptococo fica na paz tratamento de suporte se vem a cultura positiva você vai lá e faz o tratamento posteriormente ah Felipe mas demorou 2, 3 dias para eu fazer será que eu não pioro o quadro clínico do meu paciente? a resposta é não você tem até o nono dia do início do quadro clínico dessa faringa amidalite para prevenir o motivo de você tratar prevenir quem? a febre reumática então é importantíssimo que a gente entenda isso para evitar o uso desnecessário de antibiótico terapia mas Felipe a gente já viu algumas questões que não falam da faringa amidalite treptocócica fala de outras faringites como é que eu diferenciaria? a gente tem vários tá pessoal? inclusive a gente teve um surto dessa daqui da febre de farinho conjuntival quem é que não viu uma criança com faringite com obstrução nasal e com conjuntivite? então esse adenovírus ele é a causa da febre de farinho conjuntival e como é o quadro clínico? é um paciente com a faringite às vezes com exudato inclusive com febre alta e duradoura então em vez de durar dois, três dias ela dura cinco, seis pode durar uma semana ave maria é isso mesmo pessoal parece uma faringite bacteriana só que olha que coisa que tem conjuntivite para marcar um quadro viral então a febre de farinho conjuntival ela fala o paciente tem febre tem faringite e tem conjuntivite qual é a etiologia? adenovírus é um vírus então não indica antibiótico outro quadro que é típico é o da herpangina causado também por um vírus chamado de coxac compromete mais lactentes e pré-escolares e o achado típico é a presença de vesículas e úlceras na uroscopia então você encontra isso aqui você encontra vesículas e encontra também úlceras na hora que as vesículas elas se rompem então é outro quadro clínico típico existe ainda um quadro que se confunde muito com faringite bacteriana de repetição que nós chamamos de pifapa é uma sigla para as manifestações clínicas então febre, periódica estomatite, afitosa faringite e adenite então paciente que inclusive pode ter febre alta tem ali duração meio que periódica então a cada 4, 6, 8 semanas o paciente tem um novo quadro clínico aí tem estomatite tem adenite e aí você eita o paciente está tendo várias infecções bacterianas não sempre foi essa doença que é uma doença auto-inflamatória e que é o marcador mais interessante é a resposta rápida ao corticoide você faz o corticoide o paciente em poucas horas ele melhora o quadro clínico para de fazer febre isso é o pifapa e por último a gente não pode esquecer da monocleose infecciosa a doença do beijo causada pelo Epstein-Barr-Vírus e que vai cursar com odonofagia intensa um aumento das tonsilas hiperemia importante presença de exudato importante como vocês veem aqui é um paciente que tem linfadenopatia generalizada disciplina no megalia inclusive entra no diagnóstico diferencial de leucemia e se você quiser exames para pensar mais ainda nessa etiologia você pode solicitar um hemograma e vai encontrar uma atipia linfocitária é muito linfócito atípico que você pode encontrar do ponto de vista específico a gente solicitaria uma sorologia um anti-VCA é um marcador muito interessante para diagnosticar a infecção pela Epstein-Barr e se você suspeitou de infecção bacteriana de forma errada o que é que você vai fazer para escrever o antibiótico e é típico dos pacientes com uma nucleose infecciosa que apareça um rash após o uso da amoxacilina então o paciente ele se pinta parecendo até uma reação alérgica então é bem legal pessoal para a gente imaginar essas faringites que podem cair na prova então vamos voltar lá para a nossa questão falando de José que tem 8 anos de idade e foi ao consultório pediatra por febre e dor de garganta há um dia não tem rinorréia não tem tosse não tem diarreia eita será que ele quer falar de infecção bacteriana vamos lá no exame da faringe exudato tonsilar linfa denomegalia cervical anterior bilateral dolorosa a mãe refere que o paciente teve dor epigástrica leve com o uso amoxacilina há dois meses contratou um quadro semelhante a este de dor de garganta qual seria a melhor conduta neste caso vamos lá você tem um quadro clínico que pode ser bacteriano pode né não tem sintoma respiratório não tem diarreia não tem tosse beleza Felipe se eu estou pensando num quadro que pode ser bacteriano eu tenho que provar se eu tenho que provar eu tenho que colher no mínimo um teste antigênico rápido e uma cultura então letra A vou fazer penicina benzatina de cara não tenho que provar que é estreptococo vou fazer amoxacilina também não tenho que provar antes vou solicitar anticorpos anti estreptolisina O não porque esse é um marcador tardio da infecção estreptocócica ela mostra o passado ela não mostra o atual então não adianta prescreva azitromicina não só eu vou prescrever azitromicina se eu tiver provado que é o estreptococo e se meu paciente for alérgico às penicilinas então qual é a resposta letra E a gente solicita o teste antigênico rápido para o estreptococo do grupo A vamos continuar com a infecção respiratória vamos embora agora falando de que de pneumonia típicas então o que eu tenho que saber para a pneumonia típica inicialmente a gente tem que saber as etiologias então a gente tem pneumonia típica pneumonia típica tem lá pneumonia viral então sempre que a gente pensa em etiologia de pneumonia se pergunte qual é a idade do paciente por quê? porque a regra geral é que o paciente quanto mais velho menor a incidência de vírus então se o paciente tem 2, 3, 4 anos de idade a chance de ser etiologia viral é muito maior do que um paciente com 10, com 11, com 12 anos e quando você pensa em vírus qual é o agente etiológico? o VSR o vírus sensicial respiratório que como vocês vão ver daqui a pouco também é o principal agente etiológico da bronquiolite viral aguda e quando a gente pensa em etiologia bacteriana quem é o agente etiológico a sempre ser pensado? pneumococo estreptococcus pneumonus então essas regras gerais precisam ser sabidas tá? a gente também tem alguns quadros clínicos que vão chamar atenção para determinada etiologia então se você tem um lactante jovem com conjuntivite neonatal que já foi tratada e que tem um passado de parto vaginal você vai pensar em clamíria tracomatis agente etiológico da pneumonia a febrir do lactante se você por sua vez tem um paciente com pouca idade geralmente com infecção cutânea ou quebra da barreira cutânea excesso venoso central que teve uma piora rápida do quadro clínico uma pneumonia de grande gravidade principalmente quando ela é complicada porque esse agente etiológico está associado ao maior risco de complicação como derrame plural como pneumatocele você tem que pensar em estafilococcus aureus então estafilococcus aureus é muito característico nesse quadro clínico aqui e a gente também tem aquele paciente que tem mais do que 5 anos e com um quadro clínico de uma pneumonia arrastada então é 7, 10 dias de evolução é um paciente que às vezes tem um rache é um paciente que tem uma escuta mais disseminada o que eu penso? em atípicos então micoplasma pneumonia clamidófila pneumonia e posso até pensar também em que? em tuberculose desde que o paciente tenha comprometimento pôndoestatural que tenha história de contato com alguém com tuberculose então vejam que a pneumonia em relação às etiologias pode ser da mais variada possível só que como é que eu dou o diagnóstico de pneumonia então de acordo com a Organização Mundial de Saúde em 2014 a gente consegue dar o diagnóstico de pneumonia naquele paciente que tem TAC-PNE ou seja elevação da frequência respiratória na ausência de sibilância e o que é elevação da frequência respiratória? depende da faixa etária então se você tem menos de 2 meses 60 incursões por minuto ou mais se você tem entre 2 a 11 meses 50 ou mais se você tem pessoal entre 1 a 4 anos a gente vai considerar TAC-PNEA quando a frequência respiratória é de 40 ou mais a gente também define como pneumonia aquele paciente que tem tiragem e não tem sibilância então pneumonia seria TAC-PNEA ou tiragem na ausência de sibilância e pneumonia grave Felipe seria o que? seria aquele paciente que fecha critério para pneumonia mas apresenta estridor em repouso porque isso pode ser um sinal de entrada em insuficiência respiratória apesar da gente gostar de lembrar do estridor como comprometimento periglótico síndrome do Krupp a gente também tem pneumonia grave se meu paciente tem batimento das nariz cianose saturação menor que 90% a gente lembra dos pacientes com nutrição grave pacientes com crises convulsivas pacientes com sonolência excessiva com letargia e o INT o que é o INT? o INT pessoal a indicação de internamento nas patologias pediátricas e de insuficiência familiar então a família não é de confiança não consegue voltar para o serviço de saúde o N é de não come e não bebe e o T é de toxemia qualquer um do INT indica um quadro grave indica uma pneumonia grave e vejam o diagnóstico ele é clínico você não precisa de exames complementares apesar da gente saber que você sempre tem uma vontade de pedir mas de novo não existe indicação formal para dar diagnóstico de pneumonia então quando a gente fala de exames complementares geralmente é porque é questão de prova então exames complementares com a regra é o uso de exceção principalmente a radiografia de tórax então raio X de tórax só deve ser feito nessas seguintes indicações então num paciente que tem hipoxemia com força respiratória ou outros sinais de gravidade ou seja um paciente que vai indicar internamento ou um paciente que teve falha de resposta no tratamento após 48, 72 horas do uso de antibiótico ou que apresentou piora progressiva justamente para pesquisar complicações derrame pleural derrame pleural complicado em piema pilomotórax escavações ou nos pacientes hospitalizados inclusive nesses é obrigatório que a gente faça raio X em PA e perfil então notem que os quadros que indicam utilização do raio X de tórax são quadros mais graves ou você procura a gravidade a gente também tem nos pacientes hospitalizados indicação de outros exames como é o caso do hemograma PCR VHS procalcitonina para avaliar a resposta sistêmica a essa infecção e também para fazer acompanhamento da resposta ao tratamento a gente vai solicitar a hemocultura na tentativa de isolar o agente etiológico para justamente você conseguir direcionar o tratamento e saber qual é a sua casuística de agentes etiológicos lembrando que essa hemocultura infelizmente tem uma taxa de positividade baixa e você também tem indicação de solicitar testes de identificação viral sejam testes rápidos ou de pesquisas virais por quê? porque quando você tem disponível isso está associado a redução do uso de antibiótico-terapia de forma desnecessária porque quando o paciente não tem um quadro clínico grave você pode diante de uma identificação de um vírus colocar ele como culpado e nesse caso não iniciar antibiótico-terapia de forma imediata então vejam que o uso das pesquisas virais pode ser justamente o futuro do manejo das pneumonias pediátricas até porque a etiologia principal é o vírus a gente tem então diante da pneumonia as indicações de diagnóstico as indicações de exames complementares e também a definição de onde vai ser tratado a maioria dos casos serão tratados ambulatorialmente esse tratamento vai ser feito com a moxacilina 50mg quilo dia por 7 dias e se você suspeitar de atípicos aí a indicação é fazer macrolídeos astromicina cladotromicina lembrando que esse paciente precisa ser avaliado de forma obrigatória com 48 a 72 horas se esse paciente depois de 48 a 72 horas não melhorou clinicamente ele falhou no tratamento você tem indicação de fazer raio-x a gente acabou de comentar pra quê? pra avaliar se ele tem ou não complicação principalmente derrame pleural se ele tem derrame pleural antes de você pensar em trocar antibiótico funcione esse derrame veja quais são as características veja se tem indicação ou não de drenagem se o meu paciente ele não tem derrame eu preciso definir se esse paciente ele tem o agente etiológico mais resistente com perfil de sensibilidade antimicrobiana pior então a gente avaliaria a troca de antibiótico e aí notem se for necessário trocar o antibiótico qual é o mecanismo de resistência proposto? então se eu estou falando do pneumococo que é o principal agente etiológico bacteriano o principal mecanismo de resistência é a alteração das proteínas ligadoras de penicilina as PBPs e aqui para a gente ultrapassar esse mecanismo de resistência a gente aumenta a dose da amoxicilina então vejam quanto é importante porque utilizar inibidor de beta-lactamase para o pneumococo não tem indicação a gente utiliza inibidor de beta-lactamase para os agentes etiológicos que produzem beta-lactamase e não é o caso do nosso pneumococo Felipe aí pensando então nos pacientes que estão internados o que eu vou internar como é que eu decido isso eu vou avaliar as indicações então basicamente eu indico internamento nos pacientes que tem hipoxemia considerado a saturação abaixo de 92% para pneumonia pacientes com desconforto respiratório moderado ou grave então gemência batimento das nariz retração e ou apneia pacientes com elevação de frequência respiratória é importante então 70 incursões por minuto ou mais nos menores de um ano e 50 ou mais nos maiores de um ano pacientes portadores de toxemia já que eu estou no INTE insuficiência familiar não come não bebe toxemia e pacientes com complicações tem derrama pleural interna tem pneumatocele interna ou pacientes com comorbidades com potencial de gravidade então eu vou lá indico internamento e esse internamento ele vai definir o início de antibiótico terapia principalmente venosa apesar de hoje existir algumas correntes que permitem o uso do antibiótico oral mesmo nos pacientes internados e que tem o status clínico para tal mas tudo bem vamos falar do usual se eu tenho um paciente que indiquei internamento e tem menos de 2 meses uso antibiótico venoso ampicilina ou penicilina cristalina com um aminoglicosídeo ou a opção ampicilina ou penicilina com uma cefalosporina de terceira geração se o meu paciente ele tem 2 ou mais meses de idade eu vou fazer ampicilina ou penicilina cristalina em monoterapia pensando em quem? no pneumococo só que se eu suspeitar do S. aureus diante daquele quadro clínico que a gente já comentou eu indico o uso da oxacilina então vejam que o manejo ele muda um pouquinho então a questão fala de Pedro de 3 anos de idade que tem tosse a 1 semana e febre a 3 dias ou seja tem infecção respiratória olho lá para ataque e pineia tem? não tem 30 incursões por minuto mas tem uma tiragem sub-diafragmática aí na hora que o paciente foi examinado foi notada a alteração da auscuta o que vai nos fazer pensar em pneumonia já que o meu paciente tem tiragem sub-diafragmática tem alteração da auscuta e não tem sibilância então é uma pneumonia pensando em pneumonia pessoal o que a gente tem que imaginar? ela tem um agente etiológico provável nesse caso tem porque eu tenho uma auscuta localizada múrbio vesicular diminuído maciceia da percussão aumento da auscuta da voz ou seja a pectorilóquia na base do hemitórax esquerdo então o meu paciente ele tem tudo para a pneumonia típica se eu penso em pneumonia típica na pediatria quem é o agente etiológico vai ser pensado streptococo pneumonia pneumococo então letra A letra E vão estar erradas áureos não deve ser pensado não tem infecção cutânea não tem quebra de barreira como acesso ao venoso central Felipe beleza pneumonia então eu já pensei no pneumococo tem ou não derrame plural pessoal se tivesse derrame plural o múrbio vesicular era para ser o que? abolido e você não esperaria encontrar pectorilóquia por isso que a letra C também vai ser anulada aí você fica eu interno meu paciente pra fazer penicilina cristalina ou eu posso mandá-lo pra casa com amoxicilina. Aí, ó, olha o detalhe. Quem é o paciente que tem que estar internado? Paciente complicado, paciente com comorbidade, paciente com toxemia, com desconforto respiratório moderado ou grave, paciente com taquipneia importante, paciente que tem o quê, né? Hipoxemia. Então, essa criança, ela não tem indicação de internamento sim ou sim. Então, aqui você pode seguir a recomendação da Organização Mundial de Saúde. Se não é uma pneumonia grave, você trata ambulatorialmente com a amoxicilina, como tá na letra D. Então, o SUS-SP segue muito essa linha de pensamento. Aproveitando pneumonia como um todo, a gente agora vai entrar nas pneumonia atípicas, tá? Então, as pneumonia atípicas, elas também são importantes na hora de fazer a prova, seja pra diagnóstico diferencial ou manejo diferente da pneumonia atípica. Então, pneumonia atípica como um todo, você pode colocar alguns quadros clínicos. Por exemplo, quando a gente fala de pneumonia atípica, geralmente a gente tá se referindo a esse quadro clínico. De um paciente que é infectado ou pelo micoplasma pneumonia, ou pela clamidófila pneumonia, que são crianças a partir dos 5 anos de idade, tá? Acima de 5 anos, esses agentes atiológicos, eles ficam de forma mais frequente. É um quadro clínico mais arrastado, não é tão agudo quanto a pneumonia atípica. Você pode ter outras manifestações, como rastro cutâneo, artralgia e sibilância. E o mais legal, tá? Você tem ausência de resposta aos antibióticos típicos. Então, meu paciente já foi tratado com a moxacilina e não melhorou. É um paciente que, ao invés de ter uma escuta localizada, tem sibilância. É um paciente que tem um quadro clínico de 10, 12, 14 dias. Então, tudo isso chama atenção pra pneumonia atípica. O raio-x pode ter um achado mais típico de um lado ou de outro. Então, na pneumonia atípica, seria uma consolidação local. Na pneumonia atípica, é um infiltrado intersticial. Mas lembrem, raio-x não deve ser utilizado nem pra dar diagnóstico, nem pra fazer diferenciação etiológica. E se eu pensei na pneumonia atípica, qual é o tratamento? Macrolídeo. Azitromicina, claritromicina, são os mais utilizados. Existe outra pneumonia atípica, tá? Que pode ter um raio-x, inclusive, muito semelhante a esse de infiltrado intersticial. Só que o infiltrado intersticial, ele é mais legal ainda. Que é um negócio mais fofinho, é feupudo. Que é o quadro de pneumonia a febril do lactante. Então, essa pneumonia a febril do lactante, ela é causada principalmente pela clamídia tracomatis. Apesar de algumas referências falarem que outros agentes etiológicos podem cursar com esse quadro clínico. Como é o caso da voreia plasma, do vírus cisticial respiratório. A faixa etária mais acometida são as crianças entre 1 a 3 meses de idade, ou 4 a 12 semanas de vida. E vai ter um quadro clínico de tosse espástica, podendo ser coqueluxóide, ou seja, com aqueles paroxismos. Um ataque pineia sem febre, ou às vezes com febre baixa, um pico fibro subfebril. Se você pede o hemograma, você vai encontrar uma eusinofilia. Então, isso também pode ser encontrado lá na hora de você fazer um hemograma pra esse paciente. De antecedentes, você espera encontrar parto vaginal, conjuntivite na natal. E os achados radiológicos também são de infiltrado intersticial, com o que nós chamamos de coração felpudo. Então, o infiltrado mais localizado, nessas áreas aqui, ó, perto do coração. E o tratamento, macrolídeo. A azitromicina e claritromicina são os mais utilizados. Ainda nas pneumonias atípicas, a gente pode falar da coqueluxo. E essa criança aqui de cima é o quadro clínico típico pra essa patologia. Por que que a gente fala tanto de coqueluxo, né? É uma infecção causada pela bordetela pertussis, vai ter maior comprometimento de crianças mais jovens, menores de 12 meses, e é uma doença de notificação compulsória. Por que que é uma notificação compulsória, pessoal? Porque tem vacina, tá? Lembra que a bordetela pertussis, a gente falou lá no início da semana da aprovação, que é um componente da pentavalente, que inclusive traz muito efeito colateral nessa vacina, quando tem um componente celular. Só que essa vacina, ela é sensacional. Ela realmente previne o quadro clínico da coqueluxo. Porém, não causa imunidade permanente. Então, adolescentes e adultos jovens, que não vão ter tanto sintoma quanto a criança pequena, podem ser disseminadores. E aí entra a importância da vacinação das mulheres durante a gravidez, para que as mães, elas protejam as suas crias, com justamente não sendo portadoras, não sendo disseminadoras na bordetela pertussis, e também passando anticorvo para aquela criança mais jovem, que ainda não teve a capacidade de se proteger, seja pela imaturidade do seu sistema imune, seja porque ela ainda nem conseguiu receber as doses da vacina. Mas digamos que minha criança teve quadro clínico. O que que tu vai esperar? Então, com uma, duas semanas, a minha criança pode ter uma fase catarral. Então, realmente sintoma respiratório alto, coriza, obstrução nasal, uma tosse aqui e acolá. Com duas a oito semanas de evolução, ela entra na fase paroxística, que é o mais característico da doença, em que meu paciente tem paroxismo de tosse, são tosses uma atrás da outra, são tosses reentrantes. E aí, depois que o paciente tosse, 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 ele solta um guincho, como se ele estivesse querendo respirar com mais força. A gente tem vômitos pós-tosse também, após os paroxismos. Posso ter congestão facial, imperemia facial após o episódio. Cianoses, apneias também são presentes. E depois da oitava semana de evolução, ele entra na fase de convalescência, com melhora gradativa de quem? Da tosse, que é o que mais chama atenção no quadro clínico da coqueluche. E o que que eu faço, né? Diante de uma suspeita de coqueluche? A gente pode ter um achado típico do hemograma, que é de hiperleucocitose, às vezes acima de 50 mil leucócitos, mas com linfocitose absoluta e relativa, que também pode ser encontrada. Se eu quiser identificar o agente para confirmar o diagnóstico, eu posso escolher cultura, ou principalmente, a reação em cadeia de polimerase, fazer um PCR para identificar a por da tela. E também posso ter um raio-x típico. Que raio-x é esse? É aquele do coração felpudo, pessoal. Então, esse coração felpudo pode ser tanto encontrado na coqueluche, como também na pneumonia afebril do lactente. Qual é o achado característico? De que patologia? Da coqueluche. Então, o coração felpudo é muito característico da coqueluche, principalmente com esse quadro clínico dos paroxismos. Dei diagnóstico de coqueluche, tenho que tratar. Como é que eu trato macrolídeo, principalmente a azitromicina? Esse tratamento está associado a reduzir transmissão, reduzir duração e gravidade da doença. Então, ele precisa, sim, ser realizado. Então, voltando para a questão. Lactente tem 3 meses, nasceu de parto normal, iniciou há 20 dias com tosse, coris e febre baixa. Evolui com melhora da febre, mas tem piora da tosse, caracterizado por acessos súbitos de tosse seca, acompanhados por cianose perioral e vômitos. Tem o hemograma com linfocitose, tem o raio-x com o infiltrado paracardíaco bilateral, ou seja, o coração felpudo. De acordo com a principal suspeita teológica, qual é o tratamento para essa criança? Então, notem. Felipe, parece a pneumonia febril do lactente? Vamos lá. Já tem 3 meses de vida, ou seja, está saindo um pouco da faixa etária típica da pneumonia febril do lactente. Tem um quadro clínico que já vem de 20 dias, está mais arrastado do que a gente espera. É um paciente que, sim, teve parto vaginal, mas não tem história de conjuntivite. E notem que o quadro clínico tem paroxismos de tosse, tem cianose pós-tosse, tem vômitos pós-tosse. Então, esse quadro clínico é mais típico de quem? Da coqueluche. Então, se eu penso em coqueluche, qual é o tratamento? O macrolídeo, azitromicina, ou claritromicina, como está na letra E. Lembrando que, se eu tivesse pensado em pneumonia febril do lactente, eu também teria acertado, já que a claritromicina é um tratamento, sim, possível para essa condição clínica. Ceftrexone e penicina cristalina não vão ser utilizados nesse quadro clínico. Corticordial e inalações com broncodilatador seria o tratamento da asma. E o azotamivir é o tratamento do influenza. Então, nesse quadro clínico aqui, não tem lógica. A gente vai fazer macrolídeo, vai fazer a claritromicina. Ainda, né, diante das infecções respiratórias, ainda diante das infecções respiratórias baixas, vamos falar de bronquiolite viral aguda. Um tema que está se repetindo nas provas em todo o Brasil. No sul e São Paulo, eu também espero que caia. Porque passamos por um período durante a sazonalidade de muita quantidade de bronquiolite e muito paciente grave, crítico, com risco de mortalidade. Então, vejam que BVA é importantíssimo para a prova e eu espero que caia na prova do Sul e São Paulo, até porque a gente está dando a semana de aprovação. Aí, pessoal, pensando nisso, vamos comigo. Bronquiolite viral aguda. Como é que eu vejo na prova esse quadro clínico? Então, eu posso ver um paciente com infecção respiratória, com comprometimento respiratório baixo, com sibilância, isso é o típico, mas eu também posso ver como isso aqui, resfriado que desceu. Então, é um paciente que estava com o nariz entupido, com obstrução nasal, com rinalréia, uma tosse mais tranquila, e aí ele evoluiu com o discurso respiratório, com a tosse mais importante, com hipoxemia. Então, resfriado, desceu. Ou, como eu disse, o primeiro episódio de sibilância de um lactante jovem. Então, o paciente que está lá com menos de 3 meses, deve ser uma BVA. Ah, Felipe, também pode ser um lactante menor de 2 anos? Pode, tá? Mas o típico para a prova, geralmente, é a criança ainda mais jovem, geralmente, abaixo de 6 meses, principalmente menor de 3. Mas, sim, pode ser criança menor de 2 anos. É o lactante no seu primeiro episódio de sibilância. Quem é o agente etiológico, também já falei, vírus sensicial respiratório. Apesar da gente poder ter BVA por rinovírus, por influenza, adenovírus, parainfluenza, o SARS-CoV-2, né? O agente etiológico da COVID-19, então, bronquilite viraguda é causada por vírus. E como é que a gente espera que o quadro clínico se apresente? Então, de fisiopatologia, é uma obstrução intraluminal. Então, meu paciente tem edema da mucosa do trato respiratório, tem formação de plugue celular pela inflamação, e meu paciente vai tendo obstruções. Então, essa obstrução vai poder fazer mecanismo valvulado, então, lá entra, mas tem dificuldade de sair. Às vezes, esse plugue é deslocado, e aí o paciente melhora rapidamente, mas daqui a pouco ele volta a piorar, porque o plugue foi formado, o edema piorou, e até um dado clínico legal, que é uma variabilidade intradiária do quadro clínico do meu paciente. Então, durante o dia, ele vai tendo momentos de melhora e piora, isso é bem interessante, inclusive tem aqui, ó, um serrilhado nesse gráfico. A gente tem uma piora clínica aqui por volta do terceiro, quinto dia, e depois o paciente começa a melhorar gradativamente. Mas melhorar o quê, né? Melhorar, pessoal, o quadro dessa obstrução. Então, o meu paciente, né, ele vai ter justamente que os pródromos virais marcaram o início do quadro clínico, ele tem uma piora da tosse, aparece ataque pinéia, aparece a sibilância, a expiração prolongada, devido a essa dificuldade de jogar o A pra fora, por causa desse mecanismo valvulado, e o meu paciente tem desconforto respiratório, que pode evoluir para insuficiência respiratória aguda. Então, essa criança com variabilidade intradiária, ela vai ter o quê? Uma melhora de tudo isso. Aí ela melhora, daqui a pouco piora, daqui a pouco piora de novo, melhora mais um pouco. Então, isso é o clássico da bronquilite viral aguda. Só que aqui tem dois recados para vocês, tá? Então, como a fisiopatologia é obstrução intraluminal variável, não há indicação de beta-2, já que não acontece broncostricção. Apesar do beta-2 ser uma das medicações mais utilizadas na BVA, não há indicação, porque não existe fisiopatologia que justifique a sua utilização. Então, nada de beta-2 para BVA, as provas adoram cobrar isso, e você não pode cair nessa pegadinha. Felipe, então, BVA, a gente sabe o quadro clínico, sabe a etiologia, já sabe um pouco da fisiopatologia. Então, o que a gente tem ali diante, né? De fator de risco, diante de internamento, de exame laboratorial. Então, o raio-x de tórax, ele não é realizado de rotina. Mas se você realizar esse raio-x, você vai encontrar o quê, tá? Você vai encontrar uma retificação dos arcos costais, sinais de hiperinsuflação, você pode ter esse mediastino tracionado para cima, justamente porque o pulmão está muito insuflado. Então, é um paciente que realmente tem dificuldade de jogar o ar para fora. Quem é o paciente que tem maior risco desse quadro clínico ser grave? Então, pacientes mais jovens, menores de 12 meses, principalmente os menores de 3 meses, lá que tem de jovens, pneumapatas crônicos, exemplos, bronchodisplásicos, cardiopatas crônicos com repercussão, prematuros, imunodeficientes, sexo masculino, ausência do aleitamento materno e pacientes que estão em aglomeração. Então, essas crianças têm risco de uma doença mais grave. E baseado nesse risco de doença mais grave, também no quadro clínico, a gente já sabe quem tem indicação de internamento. Tem indicação de internamento, aquela criança que tem desconforto respiratório moderado ou grave, assim como a gente falou para a pneumonia, pacientes que têm apneia, já que a apneia pode ser um estágio de insuficiência respiratória aguda, pacientes que têm necessidade de oxigênio, porque eles estão hipoxêmicos, lactentes jovens devido ao maior risco de gravidade, portadores de comorbidades, pneumopatas, cardiopatas e olha quem está aqui também, o INTE, insuficiência familiar, não come, não bebe e tem toxemia. Também indica internamento. Felipe, eu indico internamento para fazer o quê? Aí, pessoal, vem a pegadinha que a gente sempre fala na hora da prova. A prova, ela não gosta de saber o que é que você faz, ela gosta, na verdade, de saber o que não deve ser feito. Por quê? Porque o beta 2 não deve ser feito, apesar do pessoal prescrever muito, porque não muda a evolução do paciente, já que não existe broncoconstricção, você não tem indicação de fazer nebulização com adrenalina, você não vai fazer antibiótico porque é uma doença viral. Felipe, corticoide? Pô, até tem lógica, né? Já que é uma inflamação, mas não tem evidência que melhora. Então, corticoide também não é feito. E fisioterapia respiratória também não deve ser feita, a não ser que você esteja falando de um paciente que está em suporte ventilatório, paciente que está entubado, mas de rotina não se faz fisioterapia. Felipe, eu posso fazer o quê? Isso é bom, pode ser feito. Eu vou poder fazer a oxioterapia para manter a saturação acima de 90%, tá? Então, isso é importante. Eu vou manter o paciente hidratado, seja por via oral, via interal, via parenteral, depende muito do desconforto. Vou fazer a higiene nasal do meu paciente. Lavagem nasal é importante, aspiração nasal para deixar essa narina o mais obstruída possível. Posso fazer salina hipertônica, apesar das evidências serem bem controversas. Algumas referências falam que sim, faça. Outras falam que não. Tem evidência da melhora clínica com a salina hipertônica. E tem também o uso do suporte ventilatório, dos pacientes que têm um desconforto mais importante, paciente que precisa ser entubado. Então, isso tem ali como indicação. A gente ainda fala muito de BVA do ponto de vista de prevenção. A gente tem como prevenir, tá? O palivisumab é essa medida profilática. Esse palivisumab é um anticorpo monoclonal que tem uma interação com a glicoproteína do VSR, a glicoproteína F, e isso inibe a fusão desse vírus com as células de hospedeiro, ou seja, inibe a replicação do vírus sensencial respiratório. Só que as populações que têm indicação do uso desse anticorpo monoclonal, de acordo com o Ministério da Saúde, são bem restritas, tá? Então, o Ministério da Saúde fala que você pode iniciar o uso do palivisumab a partir do sétimo dia de vida, na época de sazonalidade, para pacientes com idade estacional menor de 29 semanas, até eles completarem um ano, ou pacientes até dois anos que tenham doenças pulmonares crônicas ou cardiopatias congênitas com repercussão. São esses os pacientes que têm indicação do palivisumab, de acordo com o Ministério da Saúde. A Sociedade Brasileira de Pediatria ainda tem uma indicação adicional, que seriam as crianças com menos de 32 semanas até os seis meses de vida no período de aplicação desse anticorpo monoclonal. Então, vejam que esse anticorpo, sim, ele pode ser feito para prevenir a infecção pelo vírus sensorial respiratório, que é o principal agente etiológico das BVAs, que traz tanta morbidade e mortalidade para as nossas crianças. Lembre, inclusive, que a BVA, ela é prevenida com esse palivisumab, que tem aplicação mensal no total de cinco doses por ano. Então, são cinco vezes que a criança vai fazer as doses desse anticorpo monoclonal. Então, vamos voltar para a questão. A bronquiolite pode cursar com insuficiência respiratória grave, com necessidade de suporte ventilatório invasivo. Então, quais são fatores de risco para a maior gravidade da bronquiolite? Exceto. Então, vamos lá. Prematuridade é fator de risco? É fator de risco. Sexo feminino é fator de risco? Não, pessoal. É o sexo masculino. Então, a letra B já é a resposta. Baixa idade pós-natal? Então, quanto mais nova é a criança, maior risco de gravidade. Tabagismo? Maior risco de gravidade, ausência de aleitamento também. Por isso que aqui a resposta é a letra E. Então, ok, vamos dar sequência saindo agora justamente das infecções respiratórias para continuar na pneumologia falando de asma. Mais propriamente dito, das crises de asma. Então, asma de maneira geral, ela é definida como um paciente que tem inflamação crônica das vias aéreas, com sintomas que variam com o tempo e com a intensidade. Então, são pacientes que vão ter crises mais graves, menos graves, vão ter um quadro clínico controlado ou não controlado. Mas o mais interessante, está em períodos de exacerbação e períodos de remissão. Nós temos, inclusive, uma limitação variável ao fluxo aeroespiratório como marcador clínico e também espirométrico. Então, eu preciso confirmar através da espirometria que existe essa limitação. Como é que eu vou definir? Através, principalmente, da resposta ao uso do bronco dilatador. Esses são os critérios diagnósticos para adultos, adolescentes e crianças de 6 a 11 anos. Notem, pessoal, que a confirmação com a espirometria, ela, de preferência, deve ser feita antes de iniciar o tratamento. Então, a gente sempre lembra que, se você começa a tratar, principalmente com corticoidinalatório, o paciente antes da espirometria, você pode ter o quê? Uma redução dessa hiperresponsividade e você não conseguir confirmar o diagnóstico do seu paciente. Então, sempre tente confirmar o diagnóstico com a espirometria antes do início do seu tratamento. Mas aqui, pessoal, o SUS São Paulo adora cobrar a questão de crise de asma. Então, todas as vezes que você tiver um paciente que chega na emergência com crise de asma, você vai ter que estratificar se isso é uma crise leve ou moderada ou se é uma crise severa, uma crise grave. O paciente com crise leve ou moderada é aquele que fala frases, prefere sentar ao invés de deitar, não está agitado, tem uma frequência respiratória um pouco elevada, mas não é extremamente elevada, não tem uso de musculatura acessória, ataque cardíaco discreta 100 a 120 batimentos por minuto, satura entre 90 e 95% e tem um pico de fluxo expiratório acima de 50%. Já o paciente com crise grave é o paciente que fala palavras, senta-se encurvado tentando retificar a via aérea para facilitar a entrada do ar, é uma criança que está agitada, tem ataque hipneia mais importante acima de 30%, usa musculatura acessória, tem a frequência respiratória acima de 120%, na verdade é a frequência cardíaca acima de 120%, satura menos que 90% e tem um pico de fluxo expiratório de 50% ou menos, tá? Então isso é importante para que vocês não esqueçam. E por que essa estratificação é tão interessante? Porque ela muda a forma que a gente vai tratar a criança. Por exemplo, se você ao invés de definir como crise leve a moderada ou crise severa, você define o paciente como possuindo sintomas ameaçadores da vida, ou seja, ele está confuso, está sonolento, tem uma ausculta com o muro vesicular completamente abolido, esse paciente tem um risco de mortalidade muito mais alto do que qualquer uma dessas classificações. Então eu não vou, pessoal, perder tempo. Eu vou avaliar a indicação de terapia intensiva, vou iniciar a beta-2 de curta, que é o tratamento base desses pacientes que chegam na emergência, vou fornecer oxigenoterapia e vou preparar o paciente para intubação. Porque se ele piorar, eu vou lá e intubo. Apesar da gente ter, né pessoal, a intubação com uma terapia só naqueles casos realmente necessários. Mas nos pacientes leve, moderada ou severa, você tem tempo para pensar. Por quê? Porque você tem condutas diferentes. Por exemplo, na crise leve ou moderada, a gente vai prescrever o Saba, assim como também prescreve na grave. Só que notem, no paciente com crise severa, eu posso fazer o corticoide endovenoso, porque um paciente pode estar muito desconfortável, e aí eu prefiro o endovenoso, e vou fazer o corticoide na primeira hora de admissão. Então isso aqui é na admissão. Esse corticoide que é feito aqui, ó, na crise leve ou moderada, ele em geral é feito na alta do paciente, tá? Então essa diferença é bem marcante. Felipe, por que eu posso fazer venoso e posso fazer oral? Porque a biodisponibilidade é igual. Então você pode fazer oral com o mesmo efeito do venoso. Então tanto faz. O oxigênio alvo é igual, então você fornece oxigênio baseado nisso. Então adultos entre 93 e 95 de saturação, crianças entre 94 e 98. E notem, leve ou moderada, eu considero o brometo de patrópio, que seria um anticolinérgico de curtação. Na crise severa, eu já faço desde a admissão. Então vejam, crise leve ou moderada, eu trato com beta 2, depois avalio a criança. Na crise severa, é beta 2, que curta, que é o saba, eu faço o corticoide e faço o brometo de patrópio. Eu faço tudo junto já na primeira hora. Felipe, meu paciente não melhorou, tá? Ele continua muito desconfortável. O que é que eu posso fazer? Considerar sulfato de magnésio e altas doses de corticoide inalatório. Então notem que essa seria a indicação do paciente com crise severa. Na auto-hospitalar, se esse paciente não for internado, se esse paciente não for para a UTI, eu vou fazer o quê? Beta 2 de curta, vou avaliar a terapia de manutenção, vou subir estepe, vou descer estepe, vou prescrever o corticoide sistêmico, por 5 a 7 dias nos adultos, ou 3 a 5 dias nas crianças, e vou fazer, né, avaliação de uma consulta de seguimento precoce para esse paciente. Mas quem é que recebe alta? Paciente com saturação boa em ambiente, acima de 94%, pacientes que têm recursos disponíveis para o tratamento da crise em domicílio, pacientes que melhoraram dos sintomas e que melhoraram do pico de fluxo expiratório. Então, notem que isso é justamente o tratamento e manejo das crises de asma, das exacerbações. Então, quando a gente pensa no manejo da crise de asma, a gente vai para a questão, né? Então, eu tenho um paciente que tem 7 anos de idade, que tem antecedente pessoal de asma, iniciou despneia esse bilanço a 3 horas, ou seja, está em crise. Ele dá entrada no serviço de emergência agitado, fala entrecortada, frequência expiratória acima de 30, frequência cardíaca de 120, saturando menos que 90%. Então, de qualquer forma, já é uma crise severa. Aí ele tem símbolos difusos, triais intercostal e subcostal, e eles querem saber qual é a melhor proposta terapêutica. Então, de novo, se eu tenho uma crise severa, é beta-2 de curta, fazer brometo de patrópio, corticoide, tudo na primeira hora, e oferecer oxigênio, já que meu paciente tem 89% de saturação. Então, qual é a saturação alvo? 94 a 98. Então, veja, letra B, que fala 98 a 100, e você já anula, isso não está correto. A letra A fala, oferecer máscara de oxigênio para manter essa saturação, salbutamol e patrópio de corticoide venoso. Felipe, está certo? Pode sim. A gente pode também fazer o corticoide oral, depende de como o paciente estava, em relação à ingestão. Não sei te dizer. Então, aqui eu vou botar, ó, um tracinho. A letra C fala de terbutalina. Terbutalina. Tem indicação? Não. A gente faz beta 2 de curta e inalatório. E a letra E? Salbutamol, corticoide oral ou endovenoso, beleza, mas aminofilina? Não tem indicação. Então, a melhor resposta é a letra A. Lembrem que, se o paciente tem ingestão oral preservada, pode fazer corticoide oral. Não tem mudança da eficácia, mas eles botaram venoso, não briga não. Marca a letra A. Vamos agora dar sequência, pessoal, chegando ao fim dessa semana da aprovação, falar um pouco sobre doenças exontemáticas, tá? Então, doenças exontemáticas, eu sempre trago essa tabela durante as semanas de aprovação. Por quê? Porque são as doenças que mais caem na prova. Então, a gente tem aqui sarampo, tem rubéola, tem exontema súbito, é de termo infeccioso, cavazac, escarlatina, então isso é o que mais cai. Então, vamos lá comigo. Sobre sarampo, a gente tem uma doença causada por um vírus da família paramyxoviridae, é uma paciente que vai ter um pródromo gripal, com tosse, e que pode ter o enantema patognomônico, que são as manchas de cópula, que são aquelas manchas esbranquiçadas na mucosa jugal. O meu paciente depois evolui com o exontema, e nesse período ele, em geral, piora dos sintomas sistêmicos, e vai ter o exontema, maculopapular, céfalo caudal. A gente pode ter um paciente que tem essa piora clínica durante o aparecimento do exontema, mas se essa toxemia, ela se mantém, você tem que pensar em complicações, diarreia, pneumonia, títica de média aguda, isso tudo tem que ser pensado. E logo depois desse período do exontema, a gente entra em remissão, com o exontema que tem a descamação característica, que a gente chama de descamação furfurácea. Já a rubéola, é uma doença antemática causada por um vírus da família togaviri. É um paciente que vai ter, ou febre baixa, ou ausência de febre, e uma adenopatia retroauricular ao hospital. Isso é o que mais chama atenção na hora de ver um paciente com rubéola. A gente vai ter um exontema que também é macropapular, é um exontema difuso, céfalo caudal, e que tem raras áreas de confluência. Então, notem que o exontema é um pouco diferente do exontema de sarampo. O eritema infeccioso é uma doença causada pelo parvovírus B19, e na hora que você olha na prova, você já sabe que é esse o quadro clínico, porque a questão fala do exontema trifásico, que é aquele exontema que a criança começa com faces esbofeteadas, depois evolui para o exontema rendilhado, e depois para o exontema recidivante, o exontema que volta quando a criança faz exercício físico, se expõe ao sol, tem um aumento da temperatura, então isso é o mais característico. É um paciente que vai ser geralmente pré-escolar e escolar, e que não vai complicar, a não ser que ele tenha uma hemoglobinopatia, principalmente anemia falsoforme, porque existe o risco de ele evoluir com crise aplástica. A gente também tem o exontema súbito, uma doença exontemática causada pelo herpivírus 6 e 7, que acomete principalmente os lactentes, e que o quadro clínico para a prova também é típico. É aquela criança que tem uma febre alta, mas com o estado geral preservado quando a febre vai embora, e que quando a febre cessa, pessoal, ele aparece com o exontema, e parece que nada aconteceu. Só que o problema é que, às vezes, essa febre alta causa crise febril, que pode ser, inclusive, uma das primeiras manifestações clínicas do exontema. Então, assim, a gente só sabe que a criança tem febre porque ele apresentou crise febril. Isso gera muito estresse, e a prova também traz isso lá para chamar a sua atenção. A gente também tem a varicela, que é causada pelo vírus varicela zoster. É o exontema, digamos assim, que você não pode ter dúvida da apresentação, porque você vai ter polimorfismo regional. Então, naquela mesma área, você encontra mácula, pápula, pústula, vesícula, crosta, que é muito pruriginoso. A gente também tem o exontema da escarlatina. Aqui é o exontema causado por bactéria, o streptococco beta-amulítico do grupo A, que a gente falou em faringite streptococca. É um paciente que vai ter uma febre alta, que vai ter um rache micropapular, que parece uma lixa, então na hora que você passa a mão, você sente a aspereza. Pode ter uma faringa amidalite purulenta ali naquele mesmo momento, e que tenha os sinais de pasta e de filatove. Então é palidez perioral e exacerbação do exontema em áreas de dobra. Eu posso ter uma língua em framboesa, isso chama também bastante atenção na hora que você está fazendo a horoscopia, e esse paciente pode ser complicado, tá? Com o quê? Com glômero nefrite pós-estreptococca e também febre reumática, já que eu tenho a faringa amidalite purulenta ali no mesmo contexto. A gente também pode ter uma doença exontemática autoimune, uma vasculite, a doença de Kawasaki, que tem critérios diagnósticos. Febre por pelo menos 5 dias, associada a 4 dos 5 critérios. Quais são? Conjuntivite não purulenta bilateral, alterações de mucosa oral, como língua e framboesa, às vezes a descamação paralabial, às vezes fissura, alteração de extremidades, edema de mãos e pés, tem descamação ungueal também, um exantema, e adenomegalia. Então são características que podem estar presentes. São 4 desses 5, junto com febre por pelo menos 5 dias. Esses pacientes com doença de Kawasaki, eles podem complicar, principalmente com disfunção ventricular e aneurisma de coronária. Esse aneurisma de coronária é o que mais chama atenção na hora que você pensa em doença de Kawasaki. E para evitar essa complicação, ou para reduzir a sua progressão, o tratamento envolve imunoglobulina e o AS. Quanto mais rápido fizer a imunoglobulina, menor vai ser a chance da evolução desse aneurisma de coronária. A gente também teve, né, alguns quadros clínicos um pouco mais frequentes nesse fim de ano de sinoma de mão-pé-boca, por isso que eu trago aqui. Então lembra lá do Koksak, que fazia a herpangina? Tá aqui ele de novo. Então nasci no mão-pé-boca, meu paciente tem febre, tem o quadro de onofagia, parecendo a herpangina, inclusive que pode ter vesícula e úlcera, mas vai ter o que, pessoal? Lesões papulovesiculares, em palmas, em plantas, em regiões de nádegas. Então isso é bem característico e é outra doença da temática viral. Então sabendo disso, voltamos pra questão. Criança, nove meses, é levada por febre, inapetência e irritabilidade, sem outras queixas. Estava em bom estado geral, exame físico normal, hemograma sem alteração, e foi retornada pra casa, só orientado em sinais de alerta e antitérmico. Retornou após quatro dias, devido ao aparecimento de lesões avermelhadas pelo corpo, depois de ter ficado o quê? Afebrir. O pessoal matou a questão. Lactente, que teve febre alta, mas com estado geral preservado. E depois que a febre vai embora, ele pinta o corpo, eu tô falando de exantema súbito. Infecção pelo herpes vírus, seis e sete. Cadê a resposta? Letra E. Escarlatina não é comum na criança de nove meses, lembra, né? Cinco a quinze anos é o período mais comum de faringa amidalite estreptocócica e consequentemente de escarlatina. Então letra D a gente anula. Rubéola, em geral, tem pródromos oligosintomáticos ou ausentes. Sarampo teria o quadro respiratório e a farmacodermia, a gente esperaria que o quadro clínico fosse só da farmacodermia, não tivesse esse quadro clínico prévio como a febre. Portanto, resposta letra E. Agora, pessoal, trazendo uma coisa que a gente sempre gosta de falar porque a gente tem uma musiquinha pra você lembrar de todos os parâmetros de avaliação, ou seja, vamos falar de diarreia e desidratação na pediatria. Então, todas as vezes que a gente pensa em diarreia, pensa em desidratação, a gente tem que saber como avaliar essa desidratação. De acordo com o Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente pode dividir os pacientes em três grupos. Diarreia aguda sem desidratação, ou seja, grupo A. Grupo B, diarreia aguda com desidratação, paciente algo desidratado ou desidratação não grave, e o grupo C é o paciente com diarreia aguda com desidratação grave. Existem vários parâmetros pra avaliar e colocar esse paciente no grupo, apesar da gente saber que o peso, na verdade, a perda de peso, é o maior marcador, é o melhor indicador dessa desidratação. Então, até 5% de perda de peso seria desidratação leve, entre 5% a 10% de desidratação moderada, mais que 10% de desidratação grave. Então, o ideal era você pesar a criança no início do manejo da desidratação e depois, pra avaliar o quanto depois da hidratação ela ganhou de peso, ou seja, que ela já tinha perdido em domicílio. E essa desidratação, pessoal, ela precisa sim ser manejada. E os parâmetros, eles são muito variados. Então, ano passado, inclusive, o SUS e São Paulo tentou cobrar uma questão de sinais de hidratação, mas precisaram anular a questão porque trouxe, digamos assim, muita informação junta, não conseguiu trazer, digamos assim, a essência dessa avaliação. E como é a essência dessa avaliação, eu trago aqui pra vocês essa tabela. Pessoal, essa tabela, você pode lembrar através da música de Xuxa. Cabeça, olho, boca, bucho, pé, bucho, pé. De novo comigo. Cabeça, olho, boca, bucho, pé, bucho, pé. Veja quanto é importante isso. Na cabeça, você vai avaliar o estado geral da criança. Se a criança tá bem, se ela tá alerta, grupo A. Se ela tá irritada, tá intranquila, grupo B. Se ela tá comatosa, letárgica, pessoal, tá hipotônica, grupo C. Desci, cabeça, vou pro olho. Pra avaliar o quê? Olhos e lágrimas. Se os olhos estão normais, grupo A. Se eles estão fundos, grupo B. Se eles estão muito fundos, grupo C. Se meu paciente não tem lágrima, ou é grupo B, ou é grupo C. Característica em comum desses dois grupos. Se a lágrima tá presente, grupo A. Aí, cabeça, olho, vou pra boca. Pra avaliar mucosa e pra avaliar a sede, tá? Então, avaliei boca e língua. Mucosa tá úmida, grupo A. Tá seca, grupo B. Tá muito seca, grupo C. E ainda na boca, pra avaliar a sede, eu vejo. Criança tá bebendo água normal, grupo A. Eita, a criança pega água e bebe sedenta, bebe avidamente, bebe rápido, grupo B. Pô, a criança tá tão letárgica, tão hipotônica, tão comatosa, que não consegue beber, ou bebe mal, grupo C. Cabeça, olho, boca. Vou agora pra onde? Pro bucho, tá? Barriga. Avaliar o sinal da prega. Se eu faço sinal da prega e desaparece rapidamente, grupo A. Se desaparece lentamente, grupo B. Se desaparece muito lentamente, ou seja, acima de dois segundos, grupo C. cabeça, olho, boca, bucho, pé. Pé, pessoal, só pra ficar na música, tá? Porque geralmente a gente vê no braço, então a gente vê pulso e tempo de enchimento capilar. Se o pulso tá cheio, grupo A. Se ele tá rápido, débil, grupo B. Se ele tá muito débil, ou ausente, grupo C. Se o meu paciente tem um tempo de enchimento capilar normal, menos de três segundos, grupo A. Três a cinco segundos, grupo B. Grupo C, mais de cinco segundos. Então, com essa avaliação, cabeça, olho, boca, bucho, pé, bucho, pé, você consegue definir se o paciente é grupo A, grupo B ou grupo C. Notem que as características mais objetivas dessa avaliação tem asterisco. Ou seja, a gente volta aqui para a condição geral, pra sede, pro pulso e pro tempo de enchimento capilar. Por que que eu tô falando isso? Porque com essas características eu defino se é A, se é B ou se é C. O C, você sempre vai avaliar. Por quê? Porque se você tem dois ou mais sinais da coluna C. Pelo menos um deles sendo do asterisco, ou seja, sendo condição geral, sede, tempo de enchimento capilar e pulso, você tem um paciente com desidratação grave. Se ele é desidratado grave, plano C é o tratamento. Você vai fazer a terapia de reidratação parenteral, fazendo expansão, fazendo manutenção e fazendo reposição. Suspendendo a alimentação até que você reidrate a criança e é obrigatoriamente ele tem que estar dentro de um serviço de saúde. Lembrando que essa expansão, de acordo com o ministério, de acordo com a Sociedade de Pediatria, depende da idade da criança. Menor de 5 anos, vai fazer 20 ml por quilo em 30 minutos e você vai avaliando essa criança. Lembrem, pessoal, se ele é recém-nascido, se ele é um cardiopata, tem risco de hipervolemia, você em vez de fazer 20, você faz 10 ml por quilo. Nos pacientes com mais do que 5 anos, a gente vai fazer 30 ml por quilo, sempre lembrem disso, em 30 minutos. Se o paciente continuar desidratado, você faz mais de 30 ml por quilo em 30 minutos e vai fazendo até que o paciente hidrate. Se ele hidratou, você vai fazer 70 ml por quilo agora em 2 horas e 30 minutos. Então, sempre isso, pessoal, está lá na fase de expansão. A fase de manutenção, a fase de reposição, são volumes que são mais específicos. Então, a manutenção tem que ser o holiday. A reposição tem que fazer 50 ml por quilo por dia. Você pode aumentar se tiver muita perda, diminuir se tiver menos, mas o interessante é você saber essa condução inicial. Já o paciente do grupo B é aquela criança que não fechou o grupo C e que tem 2 ou mais sinais da coluna B. Então, é um paciente que tem alguma desidratação, uma desidratação não grave. O que eu faço de conduta? Eu faço a terapia de hidratação oral. 50 ml por quilo do soro de hidratação oral em 4 a 6 horas, mantendo qual alimentação? Só o aleitamento materno. O resto dos alimentos, eles são suspensos. E você vai fazer isso dentro do serviço de saúde. Porque se minha criança melhora, ela vai para o grupo A. Se meu paciente não responde ou ele piora, ele vai para o grupo C. No grupo A, é o paciente sem hidratação, a gente vai fazer o plano A de terapia ambulatorial, domiciliar. Então, essa terapia é o que? Repor as perdas. Então, o paciente teve a evacuação de arreca, vai receber mais líquido para que ele não desidrate. Então, vamos lá para a questão. Criança de 1 ano é levada ao pronto-socorro com vômito de arreia líquida sem sangue e mucopuz há 3 dias. A mãe refere que ele está urinando muito pouco. Então, oligúria é um sinal de alerta. A gente vai ter que avaliar a criança. Aí, aceita mal a alimentação e o exame físico tem sinais de quê? De desidratação. Por quê? Mucosa oral seca, característica do grupo B. Tempo de enchimento capilar, 4 segundos. Característica do grupo B. Então, basicamente, ele me deu só características do grupo B. Então, meu paciente, ele é um desidratado, não grave. Qual a conduta do plano B, pessoal? Qual é a conduta? TRO 50 a 100 ml por quilo em 4 a 6 horas. Então, vamos lá. Prescreva expansão com ringue lactato? Não tem indicação porque não me deram sinais para classificá-lo como grupo C. Faça hidratação venosa com soro fisiológico 50 ml por quilo? Também não. Não tem indicação de hidratação parenteral ainda. Letra C. Inicio terapia e hidratação oral com soro e hidratação oral? Sim. Essa é a nossa conduta porque a gente conseguiu classificá-lo como grupo B. Cabeça, olho, boca, bucho, pé. Olha, cabeça, estado geral, tá como? Não falaram. Olho, como é que tá? Tá encovado ou não? Não descreveram. Tem lágrima? Também não descreveram. Vou lá pra boca. Felipe, como é que tá a avidez por água? Não me disseram, só me disseram que ele aceitava mal a camida. Ah, Felipe, como é que tá a mucosa oral? Seca. Então, é um característico do grupo B. Aí eu desço. Cabeça, olho, boca, bucho. Sinal da prega? Não foi dado. Vou pro pé. Avaliar pulso, que também não foi descrito, mas tem o tempo de estendimento capilar entre 3 a 5 segundos. Então, veja o quanto é importante a gente saber da música. Letra D pede pra fazer o antiemétrico, mas não falou da tática da terapia de hidratação oral. Ele fala só sobre hidratação oral e probiótico. Isso não tem indicação formal pra esse paciente. E a letra E pede pra fazer sobre hidratação oral intercalado com outros líquidos? Não. Nessa terapia de hidratação oral, a gente suspende tudo. Só deixa o sobre hidratação oral. E o aleitamento materno se a criança tiver em aleitamento materno. Então, aqui, resposta melhor é a letra C. E vamos agora, pessoal, pra o último assunto, transtorno do espectro autista, tá? Então, o transtorno do espectro autista é um tema que é muito caro pra pediatria hoje, tá? E a gente sabe que esse tema vai ficando cada vez mais frequente nas provas. Por quê? Porque a gente tá tendo um aumento da prevalência nos últimos anos. Inclusive séries, né? Televisivas, séries de serviços de streaming estão trazendo muito esse tema nas suas programações. E esse transtorno do espectro autista, ele tem uma coisa interessante, tá? A gente sabe que os quadros sugestivos, eles já podem estar presentes desde os 12 a 18 meses de idade. Só que a idade média é o diagnóstico de 4 a 5 anos. Então, veja, tem um gap, tem um intervalo muito grande entre manifestações e diagnóstico. Isso precisa chamar a nossa atenção. Porque a gente tem que tentar dar o diagnóstico precoce para essas crianças. E qual é, né? O substrato que tá por trás. A gente sabe hoje que existe um predomínio do sexo masculino no TEA e a etiologia, ela é múltipla. Principalmente associando fatores genéticos com fatores ambientais. Mas vamos lá. Se eu penso em TEA, como é que eu fecharia o diagnóstico? Aí a gente chama outro paciente que tem TEA na televisão para dar essas características clínicas. A gente vai usar o Sheldon Cooper, tá? COO é de Comunicação Social Deficitária. Então, lembra lá de Sheldon que ele não conseguia se relacionar muito bem com as pessoas, não entendia sarcasmo, né? Inclusive, já entrando na outra característica que é o prejuízo na linguagem e na interação social. Então, é um paciente que não tem uma comunicação verbal e não verbal adequada. É um paciente que tem um prejuízo no entendimento da linguagem e também na expressão. É um paciente que tem embotamento afetivo. Então, isso tudo está no Cooper, tá? O E é de estereotipias. Então, é aquele paciente que chacoalha as mãos, que bate as cabeças, que anda de ponta de pé. Então, é uma característica bem típica do transtorno espectro autista. E o R, Felipe? Restrição e repetição de comportamentos e interesses. Então, é aquela criança que se sai da rotina e ela fica disfuncional. É aquela criança que tem um lencinho para dormir, um tapete que ela fica junto, que tem um banco para sentar, como o Sheldon faz. Então, isso é muito característico do Cooper. Então, para eu pensar em transtorno espectro autista, procure essas características clínicas que você vai acertar o diagnóstico. Então, na hora que a gente pensa em dar um diagnóstico para um paciente com TEA, a gente esperaria que esse diagnóstico realmente fosse precoce, já que ele é clínico, não precisa de exames complementares. E aí, as sociedades de pediatria tentaram ajudar. Então, a Sociedade Americana de Pediatria e SBP orientam a triagem entre 18 e 24 meses de idade para o transtorno espectro autista em qualquer criança. É interessante que a gente tem uma lei brasileira de 2017 que faz a mesma recomendação sobre uma triagem até 18 meses. Então, olha, eu tenho que triar o paciente para o TEA. E esse pessoal, paciente que vai ser triado, pode ser triado por pediatras, professores e qualquer outro profissional. Porque as escalas são muito fáceis de serem utilizadas. Por exemplo, a escala mais utilizada é o M7. E esse M7, ele avalia que dimensões? Interação social recíproca, comunicação em linguagem, interesses restritos, comportamentos repetitivos e estereotipados. Ou seja, tudo o que a gente acabou de falar nos critérios diagnósticos do Cooper. Então, essas escalas, elas são muito boas para fazer essa triagem, fazer um encaminhamento precoce, para que a gente intervenha de maneira precoce. Mas essa intervenção, ela também pode estar baseada no diagnóstico diferencial envolvido. Porque o TEA, ele pode ter um diagnóstico diferencial muito amplo. Por isso que é importante que a gente entenda essas nuances. Por exemplo, eu posso ter um paciente que parece um TEA, mas ele tem um déficit auditivo. E aí, nesse contexto, eu tenho que investigar. Por isso que todo paciente que tem atraso na fala, que a gente pode pensar em TEA, ele tem que ter uma avaliação auditiva prévia, tá? Porque ele pode ter essa comorbidade, mas pode ser a causa da interação social, do atraso da linguagem ser o déficit auditivo. A gente também tem diagnóstico diferencial com transtornos opositores, desafiantes. Então, é aquele paciente que tem comportamento provocativo, incomodativo, só que é associado com raiva, ressentimento e humor ressentido. É aquela criança que faz sabendo o que está fazendo e que alguém vai ficar chateado, vai achar inadequado aquela conduta. A gente também tem diagnóstico diferencial com transtorno de linguagem. Então, é uma criança que realmente tem um prejuízo em determinada linguagem. a gente inclusive tem aqui como diferenciador do TEA o fato de se a linguagem verbal ela é deficitária, o que é que o meu paciente faz? Ele usa a não verbal. Então, isso também precisa ser diferenciado. A gente tem pacientes com deficiência intelectual e aqui na deficiência intelectual existe, durante o tempo que vai passando, uma progressão e uma melhora da interação, da linguagem, o que a gente não costuma apresentar no transtorno espectroautista. Existem também os transtornos específicos de aprendizagem em determinadas áreas do conhecimento, transtornos obsessivos compulsivos, os TOCs, então são pacientes com estereotipias mais complexas, justamente para aplacar a ansiedade que eles têm por causa de um pensamento obsessivo, então ele sabe que aquilo é estranho, mas ele faz porque aquilo, só aquilo vai resolver a ansiedade que ele está tendo até fazê-lo, tá? A gente tem diagnóstico diferencial com esquizofrenia, só que aqui geralmente é um paciente que vai ter uma alteração do seu status de organização de pensamento, às vezes tem mudança realmente na prática física em si, e a esquizofrenia ainda bem não é comum na pediatria nessa faixa etária, geralmente a gente encontra em adolescentes, então não é comum ser um diagnóstico diferencial para o TEA. A gente também tem um diagnóstico diferencial com assínome de RET, e a assínome de RET é uma menina em geral que vai ter movimentos específicos das mãos, que vai ter retardo mental principalmente a partir dos 12 meses, inclusive com parada do crescimento do perímetro cefálico e uma epilepsia de difícil controle. Outro diagnóstico diferencial ainda aqui no aspecto de epilepsia é a síndrome de Nondal-Kleffner, que é o que nós chamamos de afasia epilética, que acontece em crianças de 2 a 8 anos, e por último o diagnóstico diferencial é com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, então paciente com desatenção, hiperatividade, e impulsividade. Então, dei diagnóstico de TDAH, dei diagnóstico associado de alguma dessas comorbidades, eu vou ter que manejar. O interessante é que o TDAH tem melhora do prognóstico com intervenção precoce, então quanto mais rápido o diagnóstico, mais rápido a intervenção, melhor vai ser a funcionalidade dessa criança no longo prazo. Essa intervenção precisa ser multidisciplinar, certo? Baseado no sintoma alvo que mais faz esse paciente ser disfuncionante. Então, por exemplo, problemas centrais como relacionamento social e comunicação, eles são menos responsivos às drogas, por isso que essa abordagem multidisciplinar ela é essencial. Então, a gente vai aproveitar com a equipe multidisciplinar para fazer abordagens psicoeducacionais para tentar melhorar a funcionalidade dessa criança. Só que você pode se perguntar, Felipe, e a medicação, ela entra onde, né? Ela entra, pessoal, quando o meu paciente tem sintomas psiquiátricos e principalmente alterações de conduta. porque o meu paciente que tem, por exemplo, autoagressividade ou heteroagressividade torna o tratamento psicoeducacional, o tratamento dos outros profissionais difícil. Então, a gente precisa utilizar esses fármacos. E que fármacos são os mais utilizados? Os antipsicóticos. O aloperidol, que vai ter um perfil de efeito colateral mais importante, mas eu posso usar risperidona e o adiprazol, que são antipsicóticos atípicos, com perfil de efeito colateral um pouco mais adequado. E a gente sempre, pessoal, tem essa relação. Usei os fármacos, tenho redução da intensidade de problemas comportamentais e da agressividade, permitindo essa abordagem multidisciplinar mais efetiva. As questões também, pessoal, em todo o Brasil, estão aqui, ó, cobrando as terapias controversas ou terapias não comprovadas. A gente trouxe aqui algumas delas. Vitamina B6, vitamina B12, magnésio, reposição de ômega 3, uso de probióticos, uso de dietas isentas de alguma coisa, como, por exemplo, glúten ou caseína, não tem comprovação de melhora para o transtorno espectro autista. Não existe evidência que comprove esse efeito. Então, por isso, a gente não deveria fazer de forma rotineira. E aí, a gente volta para a questão. João tem 4 anos, foi encaminhado pela escola ao médico pela unidade básica de saúde, tá? A escola está preocupada porque a criança tem dificuldade de se comunicar e de fazer amigos e é agressivo quando contrariado. Os pais referem que ele é muito agitado, parece não se concentrar, mas é muito inteligente que sabe contar e ler os números desde os 2 anos de idade. Na consulta, o pediatra observou que João tinha dificuldade de ficar parado, fez o maior escândalo para ser examinado e os pais não conseguiam colocar limites. Não se interessou por nenhum brinquedo da sala, mas adorava abrir e fechar a porta, o que fez diversas vezes. A hipótese diagnóstica mais provável é, notem, tá? Tem sintoma aí de déficit de atenção, parece, né? Tem um sintoma também de hiperatividade, mas o que que marca? Dificuldade de se comunicar, dificuldade de interação social. É um paciente que, olha, adorava abrir e fechar a porta, tinha alguma estereotipia. Ah, Felipe, ele sabe contar e ler os números desde os 2 anos de idade, mas ele não consegue se relacionar com as crianças do colégio. Ele tem o quê? Escândalo para ser examinado. Então, notem que ele tem uma disfuncionalidade com prejuízo na interação social, prejuízo na linguagem. Ou seja, olha, tem culpa na jogada, pessoal, comunicação social prejudicada, prejuízo na interação e na linguagem, tem estereotipia. Então, meu paciente, ele tem sim um transtorno espectroautista. Ah, Felipe, por que que você não marca transtorno déficit de atenção e hiperatividade? Porque, pessoal, olha a faixa etária do seu paciente. O João tem 4 anos e notem que ele consegue ter algumas concentrações em determinadas atividades. Ele adorava abrir e fechar a porta. Ah, ele não se interessou para o brinquedo. Ele não conseguia se concentrar, mas sabe contar e ler os números desde os 2 anos. Então, não tem como eu dizer que o problema principal é o TDAH, apesar de sim você poder ter essa associação. Déficit cognitivo, retardo mental, a gente não tem como pensar porque a gente não tem aqui a avaliação progressiva, a avaliação realmente mais pormenorizada da criança. E ele fala que a criança desde os 2 anos já sabe contar e ler, então isso não é compatível com a tartar mental. Não é transtorno desafiador opositor porque você não vê aquela situação de uma criança fazendo uma coisa para desafiar outra que na teoria tem hierarquicamente mais poder do que ela, mais influência e não é um distúrbio específico da linguagem porque a criança, notem, não tem nenhum relato de atraso na comunicação, atraso na linguagem. portanto, a resposta é a letra D e a gente acaba, pessoal, essa semana da aprovação. Só desejo a vocês boa prova, vejam se você está vivo, se você tiver um colega que assistiu a semana da aprovação, liga para ele para perguntar se ele está vivo e claro, pessoal, não esquecem de qualquer dúvida, fala comigo aqui, fala no Telegram, não se esquece também de dar o like nesse vídeo, de compartilhar com os amigos, de se inscrever no canal, ir lá para o Instagram para a gente ter acesso ao melhor conteúdo para a residência médica. Então, fiquem calmos, façam a prova, vocês tenham conhecimento e vejo vocês na residência médica.